É um prazer termos a Lia Wolff. Lia, vou começar por ler a tua nota biográfica. Eva, mãe e filha, médica veterinária e formadora no Porto, assumiu o nome de Lia Wolff para dar vida às emoções que transbordam e criou uma nova vida. Após o divórcio, Lia Wolff em Letras. Escrever sempre foi a sua melhor forma de comunicar. Começou aos 12 anos com a poesia, que lhe permitiu sobreviver às agruras da adolescência. Não resista a um bom desafio. É parte integrante de uma editora arrojada à minimalista pela qual publicará o seu primeiro livro em 2022. É ativista, autista, cruamente verdadeira, criadora de soluções, inquieta por natureza e pela PHDA, humorista, inadvertida, aficionada dos bichos em geral e gatos em particular, cuidadora por vocação. Então eu começo por uma pergunta muito simples, que é como é que é para ti a importância do nome? O nome? Pois é uma boa pergunta. Olha, eu não sei explicar bem, mas eu sinto que há aqui muita coisa dentro. E então tenho alguma dificultiva ao longo do tempo, alguma dificuldade em ter o mesmo nome. Começa já por aí, é como se tivesse aqui muita coisa dentro. a borbulhar e às vezes o meu nome de nascença, não é? Aquele que me deram, não me permite exteriorizar isso. Então eu fui, portanto, tive a minha vida normal. O engraçado é que já em pequena me chamavam, por mais que o nome, porque eu ainda por cima tenho dois nomes próprios, e então umas pessoas chamavam-me Eva, outras pessoas da família nunca me chamaram Eva. Eva era a escola, os amigos, e as pessoas da família chamavam-me o mesmo segundo nome, porque eu não vou dizer. E portanto, já tinha mais um nome, já cresci com mais um nome. Quando eu fiquei mais adulta e, essencialmente, então, depois do divórcio, assim, assumi esta nova identidade, portanto, eu saí de casa, não é? Onde vivia, vim a viver para o Porto, depois do divórcio, e criei uma nova vida. Gostei um bocadinho para o passado, um bocadinho muito, e não me sentia bem nessa pele que pertencia ao passado. Então criei uma... Veio o Facebook também na altura, antigamente não tínhamos nada destas coisas de redes sociais, era tudo mano a mano, não é? Mas criei uma nova, então, identidade que me serviu essencialmente para esta questão das redes sociais. No início ainda não estava, não é, muito... Não sabia muito bem o que esperar disto. E não me sentia também confortável em usar o tal nome que tinha antes, o qual era conhecida, que havia amigos em comum, e eu cortei com isso tudo. E então criei ali o Ulf, que começou a escrever, já escrevi antes, obviamente, mas começou a escrever sob esse pseudónimo, portanto comecei a escrever sob o pseudónimo, eu lia o Ulf, logo a seguir mudei para o Ulf em letras, criei uma página assim. E depois, olha, assumi ali o Ulf, entranhou-se, sou eu, os meus amigos todos que criei desde essa altura, todas as pessoas que fazem parte da minha vida, tirando a família, chamam-me assim, portanto, há muitos que nem sequer sabem que eu tenho outro nome, quando descobrem ficam muito espantados, que já me conhecem há anos e anos e anos, e sempre me chamaram assim, ex-namorados, famílias, toda a gente me chama da comunhia. E eu sinto-me mais confortável nesta pele, acho que é a minha, aderiu a mim, portanto é a pele com que eu me sinto eu. A nível profissional, usou outra pele, é como se, a ver se eu explico, é como se o outro nome, se a Eva fosse a minha capa, não é? Aquela capa que nós criamos para nós, para sermos normais, para sermos aceitos pelas pessoas, para sermos aquilo que elas esperam de nós, e a Lia não, a Lia sou eu. E eu gosto de ser eu, gosto muito de ser eu, e sinto-me à vontade nesta pele, e portanto mantenho a outra a nível profissional, pronto, eu dou aula, faço muita coisa, não é? Depois falaremos disso, mas a nível profissional uso então esse meu outro eu, e a nível familiar também, mas depois a nível pessoal, a nível com os amigos, a nível de escrita, a nível de praticamente tudo que eu faço fora da profissão, uso esse nome, e é por isso que as pessoas me conhecem, a maioria das pessoas não conhecem, portanto pertencem à minha vida, não conhecem sequer a outra identidade, portanto algumas quantas cobrinhas ficam muito espantadas, porque me conhecem há anos e anos, e realmente não sabem que eu sou, que eu tenho outra identidade, não sou dupla personalidade, podia ser o caso, mas sinto-me realmente mais confortável nesta minha pele, que é uma pele mais adulta, não é mais minha, mais assumida, não foi algo que alguém me deu, é porque o nosso nome é algo que alguém nos dá, que alguém nos impõe, não é? Não fomos nós que o escolhemos, e esta é a minha pele, é a pele que eu escolhi, é a pele com a qual eu me sinto confortável, e que eu gosto. Não sei se responde à pergunta. Vais responder sempre, mesmo que não responda, que é o primeiro começo. Eu contigo vou ter um problema, é porque eu identifico-me com muita coisa, e então dá-me muita vontade de conversar, eu vou tentar restreir, parar aqui, seguir, fazer esse esforço. De onde é que vem o lobo? Parabéns, o lobo é um animal solitário, não é? É um animal, portanto, que pertence a uma alcateia, mas no entanto continua a ser, normalmente pertence a uma alcateia, eu sinto essa necessidade, muitas vezes, de pertencer a uma alcateia, não é? Os lobos, por histórico, não é? São, crescem dentro de uma alcateia, depois os machos são expulsos, e têm que ir procurar o seu próprio espaço, muitas vezes, mas um lobo, na minha simbologia, pelo menos, é um animal que se sente solitário, mas que ao mesmo tempo sente necessidade de fazer parte d'água, portanto, ter um enquadramento, uma alcateia, mas sente-se sempre um bocadinho outsider, portanto, sente-se sempre aquele, um bocadinho de solidão, ainda que, percebes, não se sente confortável em permanência de estar rodeado de outros, não é? Sente um bocadinho aquela necessidade de solidão, de ir para o cimo do monte, o Ivar e estar sozinho, comunicar um bocadinho mais à distância, não é? Que eles o Ivar para se comunicar à distância, mas, por um lado, também sente falta dos seus pares, portanto, há aqui um bocadinho uma dualidade, de sentir a falta de companhia, mas não conseguir estar sempre nessa companhia, portanto, eu sou um bocadinho introvertida, e extrovertida em simultâneo, sou bastante introvertida, eu vejo isso por comparação com as outras pessoas, e até com os meus filhos, portanto, vejo que realmente sou a pessoa mais introvertida, mais fechada, mas, por outro lado, também com necessidades sociais, não é? Somos todos, sinto falta de falar com pessoas, normalmente não com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque me perturba um bocadinho, isso é o meu lado autista, não é? Tenho sempre, por exemplo, se eu vou a algum lado, eu gosto de ir aos ciclos, e gosto de estar com pessoas, mas tenho aquela relutância, por um lado quero ir, e por outro lado penso, oh Lord, como é que eu vou fugir disto? E costumo, para ser mais fácil para mim, até costumo dizer assim, ok, eu aguento uma hora, passado uma hora, não peçam mais de mim, é tipo o meu timing, dou-vos uma hora do meu tempo feliz, e a partir daí, por favor, deixem-me fugir, porque começa a ser um sobreesforço, portanto é um bocadinho por aí, eu sinto isso com o lobo, ele gosta, não é que ele não goste dos seus pares, porque gosta e sente falta deles, e sente falta de comunicar com eles, mas aquela vida muito junta, também o perturba um bocado, então sente falta de se afastar, de estar no cimo do seu monte, a ver as estrelas, a respirar um bocado sozinho, e ainda assim conseguir comunicar, quando é necessário, portanto é por aí. é por aí, o Lia, eu não sei muito bem como é que surgiu, eu acho que foi, o meu segundo nome tem isso na palavra, e eu fiz ali assim umas adaptações, e o meu primeiro nome tem três letras, e portanto surgiu o Lia, o Ulf tem a ver com isso, e o Lia foi assim, o ria-rejo do nome, para eu continuar a ser eu, mas de uma forma diferente. Como é que é a Mãe Lova? Ui, muito Mãe Lova, sou muito protectora, com os filhos, sou extraordinariamente protectora, tento dar-lhes, ainda assim, tento não ser, tento, como é que ia te explicar, soltá-los, portanto, expô-los às coisas, fazê-los sair do ninho, sou bastante a favor que saiam do ninho, portanto, não sou o tipo de mãe protectora, por exemplo, eu quero que a minha filha, a minha filha está quase a fazer 18 anos, e eu estou a tentar tirá-la do país, quero que ela vá estudar para fora, porque muita gente me diz, ah, como é que tu? Não, eu quero, eu quero que ela abra as asas, eu quero que ela saia do ninho, eu acho isso muito importante, eu quando, aliás, fui antes de fazer 18 anos, eu entrei para a faculdade por 17 anos, e portanto, sair do ninho nessa altura, senti essa necessidade, não é, de pôr as unhas de fora, de ser eu, de dar espaço para crescer, e para descobrir aquilo que eu era, também, porque nós quando estamos com os pais, somos sempre um bocadinho, não somos nós, não é, somos guiados, e bem, mas não temos aquele espaço para descobrir quem somos nós, e portanto, senti essa necessidade de viver a solo, fui para a faculdade, não tinha 17 anos, foi extraordinariamente difícil, ainda que foi por mim, os meus pais não queriam, se quer que eu fosse para fora de casa, não é, queriam que eu estudasse, aquela coisa normal dos pais, queriam que eu estudasse em casa, tinha tantas faculdades, eu vivo no Porto, portanto, tinha tantas faculdades disponíveis, eles não tinham problema nenhum em pagar-me uma privada, inclusivamente, eu rejeitei absolutamente a ideia, porque queria-me sentir, queria lidar comigo, queria-me sentir dona de mim, queria ver do que é que eu era capaz, eu fui sempre muito determinada desde que nasci, são pessoas extraordinariamente determinadas, muito difícil de, muito pouco maleável, pouco flexível às vezes, que é um defeito até, mas sou, as pessoas que lidam comigo sabem disso, e, portanto, senti essa necessidade de ser eu, de ver o que é que eu era, e, portanto, sair de casa, de viver a solo, e com os meus filhos, estou-me a desviar completamente o tema, também é uma coisa da PHDA, que eu divago absolutamente, na maionese, mas, com os meus filhos, então, são muito protetora, e este protetor é no sentido que, se há algum problema, salto imediatamente, para o resolver, sou muito o truque pela resolução de problemas, para mim não existem problemas de resolver, que não têm solução, os que não têm solução, eu aceito-os, pronto, é como se a solução fosse aceitar, portanto, continuo a achar que tem solução, há coisas que eu não consigo resolver, então opto por aceitar, e para mim essa é a solução, mas sou muito a favor de que tudo tem solução, e no caso dos meus filhos, eu sou muito, muito protetora, tentei criar, fazer o esforço de criar um espaço, no sentido de, eu pergunto-lhes sempre, porque eles agora já são crescidos, não é? O meu filho tem 12 anos, vai já fazer 13 daqui a uns dias, a minha filha tem 17, portanto, daqui a uns meses faz 18, e eu tentei, já dá uns tempos, bastante tempo para cá, tentei fazer o seguinte, que é, eles contam-me os problemas, eu dou muito espaço ao diálogo, muito espaço, acho que o diálogo é muito, muito, muito importante, eu sou muito pouco de, não é que é de explicar, de, sei lá, há de obrigar a coisas, de condicioná-los, prefiro de criticá-los, não gosto disso, acho que as pessoas têm que ter espaço para se exprimir, para serem eles também, da mesma forma que eu sinto necessidade de ser eu, e não condicionada, porque as minhas, as condicionantes fazem-me desluxar logo, portanto, sinto uma apertada, sufocada, e tento não fazer isso aos meus filhos, e tento-lhes muito espaço para diálogo, puxo muito por eles, porque eles eram muito difíceis, os meus filhos são os dois autistas também, são como eu, são também PHDA, e, portanto, era muito difícil o diálogo, quando eram pequenos, eles não manifestavam o que sentiam, não manifestavam, apesar de falar, fomos sempre falantes desde muito, muito cedo, mas tinham muita dificuldade, tal como eu tenho também, de dizer o que sentem, e então, não me contavam o que se passava na escola, que foi uma coisa muito dura de ultrapassar, pronto, e eu sempre, incentivei muito isso, que eles, puxei muito por isso, todos os dias, por exemplo, eu ao meu filho, e ao meu filho também, mas essencialmente ao meu filho que é mais, porque todos os dias eu almoço com ele, faço questão de estar com ele ao almoço, tanto alterar a minha vida, para conseguir almoçar com ele todos os dias, tanto trabalho menos do que trabalhava, para o almoço conseguir, saber o que é que aconteceu de manhã, portanto, todos os dias eu pergunto todo dia dele, para eu me contar, portanto, para lhes dar esse espaço, a minha filha tem outra maneira de validar, é o mais difícil, ela é mais fechada, mas estou sempre também atentada a dar essa abertura para que eles digam aquilo que pensam, aquilo que sentem, e que peçam-lhes ajuda, ou seja, tento não fornecer ajuda não solicitada, tento muito, com muito esforço, às vezes, porque eu sei que isso é mau, porque também nos acaba de recondicionar, quando eu salto logo, porque a minha tentação é realmente saltar imediatamente em defesa, no bicho, e então tento não o fazer, e por exemplo, com o meu filho, ela queixa-se, à hora do almoço, aconteceu isto, aconteceu aquilo, pronto, fala, e a minha pergunta é sempre, queres que eu resolva? Eles sabem que eu resolvo tudo, eu sou a que resolve tudo, tenho fama de ser a que resolve tudo, e portanto, queres que eu resolva? E normalmente eles dizem, não mãe, e eu pronto, e eu chego-me atrás, se tu resolves, eu não toco, porque eu no início, era um bocadinho mais interventiva, e depois eles começaram, cresceram, e começaram-se a queixar, que como eu era muito interventiva, na escola, e nas coisas todas, e eles depois sofreram alguma retaliação, por causa disso, e então eu pronto, tento dar-lhes o espaço dele, também para eles crescerem, e agora pergunto sempre, queres que eu resolva? E quando o meu filho diz, não, eu digo, ok, resolves as tuas coisas, eu não interfiro, e não interfiro mesmo, nem daquilo que me puxa às vezes, e então, quando a coisa em doutoria escala, não é para limites, que ele começa a ter crises, não é? Começa a coisa a sair do controle, enquanto a coisa está no controle, eu não interfiro, quando a coisa começa a sair do controle, normalmente eles, eles adequaram-se a isso, e particularmente o meu filho, pede ajuda, portanto ensina-os a pedir ajuda, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, a menina que me ensinou, tenho muita, muita dificuldade ainda hoje, é uma coisa que foi, eu aprendi muito tarde, isso, a pedir ajuda, em Europa, muito tarde já, portanto, nunca em criança, e sei que isso é um erro grave, não é, na minha formação, e portanto, tentei alterar isso neles, portanto, a eles, incentivos, a pedirem ajuda, quando eu necessito, portanto, e dão-lhes esse espaço, porque se nós, não é, saltamos logo a ajudar, não lhe damos espaço para eles pedirem ajuda, e então, digo sempre, queres ajuda, eles já sabem a conversa, queres ajuda, queres que interfira, e normalmente dizem-me que não, ai não, eu resolvo, eu sou capaz e tal, e eu, pronto, tenho-se mesmo que aceitar, acho que isso é muito importante, chego, dou um passo atrás, e deixo-me resolver os problemas deles, para que eles saibam também, a lidar com as situações da vida deles, de vez em quando, tipo, outro dia aconteceu uma situação, o meu filho disse, não, preciso de ajuda, e eu, ok, imediatamente, mandei um e-mail, marquei uma reunião com a diretora de turma, quando cheguei lá, já estava o problema resolvido, porque já sabem que eu sou, e portanto, a diretora de turma dele é fantástica, anote-se, é fantástica, eu estou num sítio maravilhoso, e como eu mandei um e-mail, a dizer que queria uma reunião com ele, nem sequer disse qual era o assunto, disse que queria falar pessoalmente com ele, ela deve ter pensado no Lord, e foi ver o que é que se passava, e rapidamente, começou a acionar mecanismos, antes de eu lá chegar, para resolver a situação, e quando eu lá cheguei, a coisa já estava encaminhada, e depois ela falou comigo, obviamente, eu falo que as pessoas bem, também não se trata mal, eu gosto das pessoas, até que eu gosto muitíssimo dela, falei com ela, pronto, contei a situação em concreto, da maneira que eu sou, eu já lhe disse que sou autista, para ela ter algo, porque eu sou um bocadinho crua, e direta, e verdadeira, e não faço furiados, e portanto, para algumas pessoas, isso é um bocadinho difícil de gerir, e eu acho que mais vale a gente apresentar-se logo, porque assim, olha, tipo, coração ao alto, já sabem o que é que contam, e normalmente tem um bocadinho mais de tolerância, porque pensam, isto não é por mal, é a mesma maneira da pessoa ser, que é assim, um bocadinho honesta demais, não é naquilo que diz, e na forma como o diz, e eu acho que ela lida muito bem comigo, eu acho uma pessoa fantástica, e então ela, pronto, ouviu-me, percebeu a situação, disse que já tinha falado inclusivamente com o meu filho, depois eu disse-me quando chegou a casa, para saber, portanto, para, ao escutar o problema antes de eu chegar, não é, para estar preparada, coitado, e portanto, correu muito bem a reunião, e é neste sentido que eu, portanto, salto em defesa, tento não saltar, porque a minha tendência é realmente, não é, fazer assim uma bolha, à volta deles, contra tudo, mas tento não o fazer, porque acho que não o devo fazer, especialmente cresceram, quando eram mais pequenos, obviamente, era muitíssimo mais protetor, agora sou um bocadinho mais, não é, onde os passam, e, e portanto, intervenho quando eles me pedem ajuda, quando eles não me pedem ajuda, tento não intervenir, só se a coisa sair realmente, aquilo que eu considero aceitável, não é, se eles tiverem risco, se tiverem risco, a saúde deles, aí intervenho, mas também digo sempre, sou extraordinariamente honesta, e, não estou a dizer honesta, não estou a agabar, não é nisso, é honesta no sentido de, detesto coisas mal explicadas, detesto, como é que é de explicar, que as coisas não sejam claras, e portanto, imaginem, se eu vou fazer alguma coisa, ou se eu fiz alguma coisa, ainda que saiba que eles não vão gostar, digo-lhe imediatamente, portanto, não o escondo, quero que haja muita clareza entre nós, eu quero que haja muita clareza entre as pessoas todas que estão na minha vida, mas particularmente com os meus filhos, e, como é que ia dizer, fomentei isso ao longo da vida, e acho, gosto imenso disso, portanto, é uma coisa que eu quero manter para a minha vida inteira, que os meus filhos sejam honestos também comigo, eles sabem que, eu te levo tudo, pá, todas as maluqueiras, eu fiz tantas, portanto, não é, eles são meus filhos, eu não os adotei, se fosse que os adotassem, eram meus filhos na mesma, mas o que eu quero dizer, é, eles são as minhas células, como eu costumo, eu digo muitas vezes, células das minhas células, eles são meus, eu empresto-os um bocadinho ao pai, muito pouco, muito, muito pouco, e com muito pouca vontade, só porque pronto, vá, leva lá, tu também tens um bocadinho daqui, portanto, eu sou muito, muito, não é, meus, 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 e, como tal, eu também não espero, não é, eu sou o que sou, não espero milagres, é natural que eles tenham as mesmas coisas que eu, às vezes tem coisas diferentes, como é óbvio, mas, é natural que eles façam as neiras, e, olha, isso são pessoas, não é, são crianças, são a do, minha filha é quase uma adulta, mas, não é, estão a crescer, é perfeitamente normal que façam as neiras e maluqueiras, eu também as fiz, não, nem sequer, raramente, sou crítica, ou chateio, porque, não é, tento levar aquele claro, não é, sou mãe, tenho que mostrar as coisas, mas falo para eles, é muito na base do diálogo, e quando me passo, às vezes a minha filha, eu e a minha filha, entramos mais em choque, e então, temos um relacionamento diferente, e, mas falo muito bem com ela, e gosto muito dela, e adoro falar com ela, e então, quando, quando eu me passo, por exemplo, ela, ela às vezes pede-me para sair à noite, já que está numa fase, ela tem 17 anos, coitada, esteve dois anos fechada em casa, como uma ferida, uma desgraça de uma vida, por causa da pandemia, e agora, começa a ter as suas coisas, finalmente, ainda não, não sai assim, grande coisa, mas pronto, começa a pedir-me algumas coisas, e uma coisa que ela sabe, me deixa louca, é dormir fora de casa, pronto, eu saio no ponto fraco, e então, sempre que ela me pede para dormir fora de casa, já sabe, vai me adorar, mas já está preparada, já sabe como é a mãe, então, muitas vezes eu faço um grande escândalo, e tal, e não sei o que é, mas depois, claro, ela é muito boa a argumentar, note-se, não é a minha filha, e pronto, e uso os seus argumentos, e depois eu caio em mídia, ela tem razão, e digo, pronto, vá, vamos lá com a vida, e ela leva sempre aquilo que ela quer, porque é a minha filha, não é verdade, mas, portanto, tento fomentar muito o diálogo, ainda que eu, às vezes, não é, possa, com o meu filho, não costumo explodir, explodir, entre aspas, mas não costumo ser assim, tão exaltada como com ela, ela às vezes já sou mais, mas depois rio, e eu me digo, já sabes como é que eu sou? Eu tenho um bocado de sangue italiano, não tenho, mas faz de conta. E pronto, portanto, sou realmente uma mãe louva, mas que tenta dar o espaço, porque é muito importante isso, dar espaço aos filhos para crescerem, para terem as coisas deles, para ultrapassarem as dificuldades deles, e pronto, e para terem o espaço, o cantinho também fechado deles, porque eu também o tenho, não é, e eles também precisam desse, que eu não interfira em tudo, que eu não saiba tudo, têm direito a terem a privacidade deles, e o cantinho deles, e eu tento muito respeitar isso, ainda que realmente a minha natureza seja saltar dunhas em risto, para não deixar que nada lhes aconteça, é a minha natureza, pronto, tento referiá-la, e deixá-los obviamente crescer a eles, e manifestar a eles, a maneira deles serem, aceitar tudo. Então, ia para a outra parte, a seguir, que penso que está relacionada, mas tu me dirás, que é, onde é que entra a escrita nisto? A escrita, a escrita é uma parte muito, muito importante da minha vida, e é uma coisa até engraçada à história, porque eu, até para tu perceber, eu de genes, eu sou engenheira de base, e eu sinto-me engenheira, porque eu sou uma pessoa que sou, eu sinto-me, não é, e manifesto isso na minha vida, eu sou uma criadora de soluções, para mim é o que é o engenheiro, não é, é uma pessoa, é o matemático, sou muito matemático, não é, e o matemático é o quê? É uma pessoa que gosta de ordem, não é, isso tem a ver com o autismo, gosta de ordem, gosta que as coisas sejam, tenham sempre um fim previsível, sejam previsíveis, não é, que isto mais isto, dê sempre aquilo, não haja, não haja imprevisibilidade, não haja coisas a mudarem constantemente, que é uma coisa que no autismo nos deixa um bocadinho, um bocadinho muitíssimo inseguros, e perdidos, mas depois tem o PHDA que me mata, não é, eu tenho as duas, porque uma ação é pouco, então, eu sou super, eu gosto de saber, gosto de ter previsibilidade na vida, gosto de adivinhar o que vem a seguir, gosto, não é adivinhar, gosto de pôr em perspetiva tudo o que pode acontecer, ou seja, estar preparada, ou estar despreparada, é uma coisa que me incomoda profundamente, então, crio todos os cenários possíveis e imaginários, há sempre conversas a acontecer na minha cabeça, não é, para que nada, porque se acontece, imagina, há uma coisa, eu sei que estou refugiando outra vez um bocadinho de tema, mas só para perceberem, se eu vou a um café, não é, eu sei o que é que vou pedir no café, ou pelo menos eu vou ao balcão ver, e sei o que é que vou pedir, eu vou pedir um pingo, e mais não sei o quê, vamos imaginar que eu entro num café, e já sei o que é, eu quero isto, e o empregado vem perguntar, não, onde eu estou, o que é que eu quero? e eu digo, isso é bom dia, eu só sou educada, queria isto, por favor, não sou educada, e digo o que quero, e então, às vezes acontece, por exemplo, o empregado, dar-me possibilidades, com que as coisas eu não estava a contar, desgraça-me, começo a agradecer por tudo quanto é lado, e eu que sou tão compostinho e tal, e que estou ali a falar tão bem, e dizer o que quero, e ele diz-me, imaginemos, sei lá, queria uma bolacha de canela, e eu resolvo, não é? Resolve não, o café resolveu ter, cinco tipos de bolachas de canela, pá, para que é que alguém quer cinco tipos de bolacha de canela, não chegava o mínimo? Não, cinco tipos, então ele diz, quero das não sei quantos, não sei quantos, não sei quantos, não sei quantos, já me lixou a coisa toda, porque eu só sei que quero uma bolacha de canela, então começo a engasgar, uma gaguejara, e a fazer figuras tristes, e o senhor olhar para mim, e eu ficar cada vez mais atrapalhada, que não faça mais pequena ideia do que é que lhe vou dizer, e não consigo descolar daquilo, e às vezes o que acontece, eu digo, olha, volta aqui um bocadinho, e ponho a mexer, que é para conseguir respirar, e tipo, parar de hiperventilar, não é? E o meu cérebro juntar outra vez as partes, que começaram todas a saltar cada uma para o seu lado, e dizer, porra, pá, bolacha, não podia só ver uma, pronto, eu vou ver, ok, são cinco, tem aquilo a ver, tem estas, pronto, agora vou ter que escolher entre cinco, porque não consigo, não é? Podia dizer assim, olha, traga-me uma qualquer, epá, isso é uma coisa muito, imprecisa, como é que alguém pede as coisas assim? Não dá, só tem que saber o que vem, não é? Olha, traga-me a primeira colher para ser à frente, não consigo, é contra a minha natureza também, Deus me ajuda, agora vou ter, ou então escolho outra coisa, já não quero uma bolacha com, ok, era canela, não é? Já não quero uma bolacha de canela, vou lá ver, ok, esta só tem uma variedade, quero aquela, já nem quero bolacha de canela, vou ter que escolher entre cinco variedades, isto é muito de estresse para mim, então quero uma bolacha de outra coisa qualquer, só para não ter que escolher uma variedade das outras, estão a ver? Pronto, estas coisas acontecem na minha vida, então eu preciso para visibilidade, mas depois tenho a parte do PHDA, não é? A hiperatividade, para quem não sabe, é a perturbação de hiperatividade e deficiência de atenção, é isso que significa PHDA, só que já alguém não souber, então, eu tenho, muita coisa a acontecer cá dentro, muita agitação, muitas coisas aos saltos, ao mesmo tempo o meu cérebro, salta, a gente costuma fazer, eu costumo fazer essa comparação, e muita gente faz, é como se houvesse 20 coisas ao mesmo tempo abertas no computador, três estão a dar a música, nós não sabemos de onde vem a música, as músicas estão-se a sobrepor, está-nos a incomodar profundamente, nós já nem queremos ouvir aquilo, tentamos desligar, mas temos imensas coisas, e depois esquecemos-nos outra vez que estamos a ouvir a música, porque entretanto distraímos-nos com outra coisa que estava, e aquela música de fundo está-nos a irritar, então nós temos que voltar atrás, para ir desligar a música, e deixar pelo menos só uma, e tudo isto está a acontecer em simultâneo, e o nosso cérebro vem sendo em permanência, então o PHDA entra muito em choque com o autismo, eu acho muito engraçado, ou curioso, se quiserem, eu já disse que eu gosto muito, eu tenho um psiquiatra agora, recentemente, novo, e eu gosto desse dele, que ele vê sempre as coisas da lei, eu também sou muito positiva, e ele às vezes diz umas coisas muito engraçadas, ele não está a tentar fazer humor, ele já me disse que não, eu uma vez disse-lhe, eu disse que falei mesmo num grupo meu, que eu achava que ele tinha imenso sentido de humor, e ele disse que já não está a fazer humor, porque ele disse, uma das vezes que eu achei muita graça, é assim, pensa assim, você tem o melhor de dois mundos, já viu que espetáculo, por causa de eu ter autismo e PHDA, e então ele pôs uma coisa assim, e eu disse, ele ainda é bonzinho, e mesmo um pouco deprimida, foi-me para cima, porque diz, você já viu que espetáculo, tem o melhor de dois mundos, então, tem o autismo para ser organizada, para ser, não é, conseguir chegar ao destino, e depois tem a PHDA, que impede ser demasiado rígida, porque eu sou muito rígida também, tenho muita dificuldade em mudar de ideias, quando tenho uma coisa na ideia fixa, eu costumo dizer que meio diabo me faz mudar de ideias, portanto, sou extraordinariamente determinada, e às vezes isso não é uma coisa assim, então é um pouco mais, sou muito pouco flexível, tendo-se eu, mas depois tenho esta PHDA, que me dá esta flexibilidade, que o autismo não me permite, e portanto, isto choca aqui dentro, e andamos assim, um bocadinho em guerra, e isto por causa da escrita, lembrei, por causa da escrita, a escrita foi uma maneira, também de comatar, não só isto tudo que berbulha dentro de mim, antes que eu explica, não é, mas também, venha de comunicar, a comunicação verbal, ainda para as pessoas que são verbais, não é, nós temos autistas não verbais, temos autistas verbais, e temos autistas que não falam, mas comunicam de outra forma, às vezes as pessoas não sabem disso, e é uma pena, porque há, se lhes derem oportunidade, não é, porque alguns infelizmente não têm essa oportunidade, que é uma coisa muito triste comunicar, e depois, claro, passam-se e têm crises, e coisas assim, ninguém sabe porquê, e um dos grandes motivos é porque não nos permitiram essa forma de comunicar, porque eles não conseguem comunicar verbalmente, mas há outras formas de comunicação, seja por escrito, não é, seja outras formas, há imensas formas de comunicação, portanto, por escrito é apenas uma delas, e verbalmente é apenas uma delas, há imensas, e o comunicado de escrito, para mim, foi uma, foi uma, foi quase um salvo de vidas, um bote de salvo de vidas, não é, que me impediu de me afogar, começou muito cedo, eu quando era pequena, não é, quando comecei a entrar na adolescência, essencialmente, enquanto fui criança, eu acho que, é curioso, mas o meu autismo era um bocadinho diferente, e a maneira de eu ser era um bocadinho diferente, e eu era um bocadinho diferente, não é, o meu autismo, e a HDA já estava tudo lá, era, era muito distraída, perdi a tudo, o normal, não é, minha mãe uma vez, eu acho que foi para aí no segundo ano, ou coisa assim de escola, teve que comprar a pasta toda, com todos os livros, e todos os cadernos, e todo o material, para aí no segundo dia de aulas, porque eu perdi, eu uma vez perdi umas botas, não me perguntem como é que eu consegui perder as botas, mas eu perdi umas botas, minha mãe teve que me comprar outras, isto também pequena, perdi inúmeras peças de roupa, casacos, e etc, e os meus filhos seguem, o meu filho tem, por acaso, é muito mais, eu acho que ele tem menos PHDA, e tem mais autismo, portanto, é muito, muito organizado, é muito diferente de mim e da minha filha, a minha filha é mais como eu, não é, só não perda, pronto, quando estiver agarrada a ela, basicamente, mas não se ainda perde algumas coisas, tipo brincos, às vezes estão agarrados a ela, e ainda assim conseguem perder-se, e portanto, tornando a escrita, foi uma maneira de eu conseguir manifestar-me, e eu digo, foi a maneira que eu consegui ultrapassar, conseguir, não é, sobreviver à adolescência, porque a adolescência, para todas as pessoas, já é uma fase muito difícil, como todos sabemos, não é? Para quem é como nós, eu acho, se calhar estamos, pronto, estou, como vejo a minha pele, não é, não vejo a dos outros, a minha parece-me mais difícil, se calhar até nem é, mas a mim parece-me muito difícil, porque não conseguir manifestar o que se sente, não conseguir pedir ajuda, eu sou muito, muito má a pedir ajuda, eu acho que só aprendi, e ainda assim, continuo a ter muita dificuldade de fazer, mas acho que agora já aprendi, já posso dizer que eu perdi, já o consegui fazer alguma vez, muito, 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 sinceramente, eu divorciei-me, não é? Eu estive casada há 10 anos, casei aos 20, vai 4, ou coisa assim, anos, não sinto bem, não sinto assim, essas coisas me parecem irrelevantes, portanto, estive casada há 10 anos, divorciei-me, vivi sozinha muitos anos, tive uma fase má, depois do divórcio, e acho que só depois disso tudo, aliás, eu acho que, sinceramente, foi depois de eu saber quem eu era, é por aí, foi depois do meu, do meu auto-diagnóstico, já não digo do meu diagnóstico formal, mas foi só depois de eu saber quem eu era, de eu-me perceber, porque o diagnóstico permitiu isto, permitiu eu saber quem eu era, foi só aí que eu consegui começar a pedir ajuda, muito sinceramente, tem que, às vezes as pessoas não percebem porque nós temos o diagnóstico, porque é que isso é importante para nós, é absolutamente fundamental, na minha opinião, está bem? só depois de nós nos percebermos, e de nós sabermos o que somos, e nós sabermos porque é que somos, que não temos defeito, que não somos estragados, que não temos nada avaliado, sei lá, que há mais pessoas como nós, a mim não me custa um bocadinho falar disto, mas só depois de percebermos isto, é que nós, é que eu pelo menos, não é que estou a dizer isto na generalidade, estou a fazer mal, porque estou a generalizar, mas falando só de mim, só depois de fazer este processo, que foi duro, demorado, gostoso, só depois disso, é que eu consegui finalmente pedir ajuda, consegui perceber assim, ok, não faz mal, não faz mal não ser a super mulher, não faz mal não conseguir, cumprir tudo o que existe à face da terra, sei lá, não faz mal ser diferente, não é preciso fingir, que está tudo bem, todos os dias da nossa vida, é válido pedir ajuda, é importante pedir ajuda, quando precisamos dela, é mesmo muito importante, porque quem não pede ajuda, normalmente tem um futuro mais curto, está bem, também tem que ser falado isto, eu vi que já outras pessoas falaram, e com toda a certeza, outras pessoas que vão falar a seguir a mim, vão falar novamente, porque isto é um assunto importante, a taxa de suicídio em autistas, e em neurodivergentes na generalidade, é altíssima, ok, e há um motivo para isso, não é por acaso, nós temos muita dificuldade em ser aceitas, temos muita dificuldade em nos aceitar a nós, e essencialmente, temos muita dificuldade, porque eu acho que isso é o pior de tudo, em pedir ajuda, portanto, é muito difícil pedir ajuda, é muito difícil, só com um bom autoconhecimento, é que eu pelo menos, eu precisei de me conhecer muito a fundo, é mergulhar muito em mim, para ter a capacidade de pedir ajuda, e a partir do momento em que consegui pedir ajuda, a vida tornou-se bastante mais fácil, e eu tornei bastante mais feliz, está bem? Portanto, acho que é muito importante nós termos isto, eu considero-me neste momento, uma pessoa bastante feliz, isso, eu acho que é um bocado, sei lá, aquilo que nós devemos aspirar, não é? Ser felizes, e viver bem, e gostar de estar cá, e gostou-me, e portanto, quando eu era adolescente, quando eu era criança, a coisa era assim muito, eu vivia muito na minha bolha, o meu mundo, as crianças são mais egocêntricas, e são, pelo menos eu era, e mais fechadas, e não sentia assim muito falta dos outros, nem de coisa nenhuma, não é? Tinha as minhas necessidades básicas supridas, tive uns ótimos pais, tive uma vida ótima, não tenho assim grande coisa, tenho algumas coisas, como é óbvio, tenho os meus traumas, não é? Eu outro dia, sou psicóloga, um dia destes, havíamos de fazer a terapia, para ultrapassar o que falta ultrapassar, porque lá está, já estou numa fase em que consigo, poder ajudar, portanto, um dia destes, eu hei tratado esse assunto, tenho coisas que me ficaram cá dentro, como é óbvio, imagino que muita gente, ou talvez a gente as possa ter, mas era essencialmente uma criança feliz, não é? Era uma criança, porque não, vivia, vivia um bocadinho numa bolha, não é? fechada. A partir do momento em que a sociedade nos começa a ser imposta, em que nós começamos a ter muitas exigências externas, enquanto somos crianças, não temos assim tantas, pelo menos eu não tive, porque tive uns pais muito bons, e davam-me muito espaço, lá está, para ser quem eu era, não, tinha algumas exigências, havia muitas críticas, sim, por exemplo, a minha mãe, não é? Especialmente, tinham comigo o cara, esperavam coisas de mim, por exemplo, que eu não me sentasse com uma perna aberta para cada lado, que foi sempre a minha forma de me sentar, no passeio da estrada, não é? Enquanto estou, por exemplo, à espera de um autocarro, e toda a gente está a ver as minhas cuecas, mas isso é uma coisa que nem sequer me ocorre, como é óbvio, ou dizer tudo o que me passa pela cabeça, e que, obviamente, algumas coisas, ou praticamente tudo o que me sai da boca, não é muito bem aceito, mesmo numa criança, mas numa criança lá está, acaba por ser aceito, porque é uma criança, e pode dizer aquilo que quiser, porque há sempre uma certa tolerância, não é, dos outros, enquanto nós somos crianças, podemos dizer as melhores barbaridades, que há sempre uma tolerância, porque mais que às vezes os pais desculpam-nos, ai, aquela desculpa, sabe como é, são crianças, não é? Há sempre aquela desculpa, a tirar a culpa pelo facto de ser criança, não por ela ser mesmo assim. E, tanto em quando, eu fui criança, pronto, até uma idade em que não há muita pressão social, fui-me safando bastante bem, não é? Eu vivi a minha vida, era muito virada também para dentro, gostava muito de animais, vivi também com muito contato com animais, era muito estranha, fazia experiências científicas de ter medo, depois podemos falar disso, não sou psicopata, mas pronto, fazia, as minhas brincadeiras não eram como as outras crianças, nunca brinquei com bonecas, e com aquelas coisas que a suposto as crianças brincarem, era assim, até um protótipo de cientista louca, quando era pequena, acho que mantive um bocadinho, mas não, não, depois meia, mas quando era pequena era mesmo, tinha uma curiosidade insaciável sobre as coisas, mas todo o mundo, não é? Há tanto estímulo, há tanto que aprender, isso mantivo ao longo da vida, há tanto que aprender, e nós vivemos tão pouco, e isso causa-me tanta agitação, não é? Eu quero saber tudo, como é que a pessoa não pode saber tudo? Minha filha tal e tal está sempre um bocadinho frustrada, não é? Porque há tanto para saber, e nós nunca vamos saber tanta coisa, e porquê? Porquê? E porquê que nós não podemos saber tudo? Pronto, e há esta inquietação, e quando eu era pequena, tinha também muito isso, mas lá está, tive um bocadinho de espaço para exprimir isso, os meus pais gramaram com muita coisa, coitados, abençoados, e portanto, eu não me sentia, não me sentia muito, sei lá, fechada, ou presa, ou reprimida, não sentia, não sentia. Quando comecei a crescer, não é? E fui para a escola, não é? Isto normalmente a coisa começa a descambar, quando a gente entra no ensino formal. Fui para uma escola normal, era pública, não andei em escola privada, e portanto, era mais um, não era um número. Eu quando fui para a escola, já agora já sabia ler, foi outra coisa, eu, pronto, tinha bastantes capacidades, quando era pequena, e portanto, aprendi a ler sozinha, aprendi mais umas poucas de coisas, aprendi algumas coisas, e quando fui para a escola formal, não é? Os meus pais são professores, e também facilitam muito esse processo, porque eu tinha acesso a muita coisa que se calhar outras pessoas não têm, outras crianças não teriam, a livros, a jornais, eu aprendi a ler com tudo que apanhava nas mãos, eu via, tentava ler caixas de comida, não é? Aqueles rótulos da comida, os jornais, meu pai, todos os dias religiosamente comprava o jornal, e portanto, eu era a consumidora de jornais com três ou quatro anos, não é? Pronto, tinha muito acesso à informação, que se calhar algumas pessoas não têm nome de internet, mas tínhamos acesso à informação escrita, e tinha extraordinária curiosidade, porque incomoda-me muito quando eu não sei alguma coisa, e portanto, incomodava-me olhar para lá e não saber, aquilo era matar-me, não é? As pessoas liam, e eu não era capaz, e portanto, isso era uma coisa que me andava ali a roer, e eu obviamente esforcei-me para ultrapassar isso, e recordo-me uma coisa só engraçada, que tem a ver com a escrita, mas pronto, começando de início, que os meus pais deram conta, ninguém deu conta que eu tinha aprendido a ler, até um dia que o meu pai estava a ler o jornal, meu pai dia todos os dias de jornal, de manhã, e comprava o jornal na minha inclinação ali em casa, e eu estava, e ele estava, o meu pai estava a ler o jornal, e eu fui por trás dele, e comecei a ler, estou a ver devagarinho, a juntar as letras, e a ler o que estava escrito no jornal, era um título qualquer, não faço ideia ao que era, eu li tipo um título, estava a ler em outras gramas, em maiúsculas, era mais fácil, em letras de imprensa, e o meu pai pensou, sei lá, porque eu tinha visto aquilo em qualquer lado, ou qualquer coisa, ficou tão espantada, quando eu li, e disse, eu disse para a minha mãe, a minha mãe está a ler, a minha mãe está agora a ler, não sei o que, e então disse, olha-me onde desequia, e começou-me a apontar coisas, e eu lá fui juntando, e comecei a ler, então foi nesse dia, que os meus pais descobriram, que eu sabia ler, e uma coisa que eu guardo, também com muito carinho, a minha mãe lá está, por dia não foram pessoas, que me reprimiram, nem coisa do género, a minha mãe ficaram os dois muito felizes, e a minha mãe ofereceu-me um livro, que eu sou muito esquecida, não é por causa da PHDA, mas há coisas que ficam retidas, muito retidas, e a minha mãe ofereceu-me um livro, para me premiar, para me incentivar, para me premiar esse uso, que eu tinha pela leitura, que eles também têm os dois, obviamente, e deu-me um livro, Anitta Mamã, e eu recordo-me, porque havia Anitta aprenda a ler, que era o que a minha mãe me queria comprar, e estava esgotado, porque tinha saído há pouco tempo, acho eu, imagino que devia ter saído há pouco tempo, ou por qualquer motivo, e ela tentou arranjar o Anitta aprenda a ler, que sei lá, associou que seria um livro que eu gostasse de ter, não é, por causa de ter aprendido a ler, e que era assim uma aprenda gira, para eu ler, coisas mais adequadas à minha vida, não é, em vez de ser jornais e caixas de cereais, ou de pacotes de arroz, e então ofereceu-me, mas não havia, e ela depois explicou-me o porquê de Anitta Mamã, foi o primeiro livro que eu tive de aprenda, e eu tenho lá a dedicatória a dizer, da minha mãe, a dizer que foi a aprenda por eu, portanto um prémio, uma coisa por eu ter aprendido a ler, não sei exatamente agora as palavras, mas ainda tenho o livro, e ela explicou-me que não era o outro, porque não havia, e ela tentou arranjar, então arranjou-me aquilo, mas eu fiquei feliz na mesma, e foi o meu primeiro livro, e a partir daí foi sempre a andar. A escrita, então, surge na adolescência, adolescência, eu comecei a escrever, talvez aos 10, 11 anos, 9, 10, 11, nessa altura, portanto naquele início, que a gente começa a sentir as hormonas aos saltos, na adolescência, tive o período, a primeira vez, aos 11 anos, portanto, muito cedo, era muito criança até, portanto, aquelas hormonas caíram todas em cima de mim, não é? E eu tive muita dificuldade de lidar com tanto sentimento, não é? Com tanto, eu já li de mal que o que sinto, a ser submergida por uma tonelada de hormonas, não foi uma coisa muito fácil, como é óbvio, para mim, porque era criança, e portanto, aqui era tudo muito novo, muita coisa acontecia dentro de mim, eu não tinha, o que se calhar os neurotípicos têm, que eu percebo que tenham, aquela coisa de olhar para os outros, e aprender com os outros, eu não tinha isso, eu vivia muito dentro de mim, e portanto, as pessoas não explicam as coisas, não é? Não há, há aquela ideia que, sei lá, que as coisas já, que nós devemos sabê-las, não sempre bem como, mas, que nós, eu não sei, eu juro que eu não sei ainda hoje, já sou adulta, tal adulta, mas há aquela ideia, que nós sabemos as coisas, sem as aprender, não sei como, e como nunca ninguém me ensinou, não é? Havia coisas que nunca ninguém me ensinou, e nunca ninguém falou delas, antigamente não havia abertura, que eu tenho agora com os meus filhos, apesar dos meus pais terem uma grande abertura comigo, também não havia assim, muito abusos e coisas em minha casa, mas não se falava das coisas, não é? Que não falo agora com os meus filhos, portanto. E, e então, epá, não sei muito bem como é que eu devia saber as coisas, porque, eu uma vez perguntei uma coisa à minha mãe, assim, com muita vergonha, não é? Porque havia coisas, eu vou ser muito clara, está bem, porque há pessoas que sentem mesmo que nós, eu acho que é importante tirar, sei lá, não ter pudor, tirar o pudor da conversa, e então vamos imaginar uma criança, que não sabe limpar o rabo, uma coisa tão simples como isto, eu acho que as pessoas assumem que elas aprendem, eu não sei muito bem como, mas, que aquilo, pá, vem de dentro, lamento, pessoas como nós, aquilo não vem de dentro, alguém tem que nos ensinar como é que se faz, ok? E quem diz isso, diz outras coisas do género, relacionado então com a adolescência, que foi um horror, não é? Porque as pessoas assumiam, os meus pais, coitados, assumiam, que eu sabia as coisas, eu não sei muito bem como, nem porquê, porque nunca ninguém me ensinou, então eu não sabia muita coisa, ok? Por exemplo, eu recordo-me, quando, quando veio pela primeira vez, eu estava na escola, e comecei a sangrar, não é? Tipo, vou morrer, pronto, então, não, eu já sabia que havia perigo, e sabia alguma coisa, porque tinha na escola, graças a Deus, pessoas que não querem ter educação sexual na escola, são taradas, ok? Pais que não querem ter, os filhos, têm uma educação sexual na escola, são taradas, lamento, tudo tem que ser aprendido na escola, como é óbvio, porque há crianças, que não vão aprender essas coisas de outra maneira, tenham pena das crianças, ok? Eu sei, há pais que dizem assim, mas eu ensino todas as minhas filhas em casa, fantástico, tenham pena dos outros, que não ensinam então, está bem? Deixem estar, está bom, devia ser muito melhor. E então, eu sabia, o básico, não é? Indispensável, pronto, porque já, felizmente, aconteceu quando eu já tinha ciências da natureza, eu já tinha aprendido, alguma coisa sobre o assunto, pouca, mas alguma coisa, e então sabia o que aquilo era, entrei um bocadinho em pânico, mas pronto, não se ficava a morrer, já foi bom, mas eu não tinha, temos que nos lembrar, lá está, eu era uma criança autista, e portanto, eu não tinha capacidade de pedir ajuda, ok? Também, muitas crianças autistas, ainda que saibam as coisas, têm muita dificuldade, já não vou dizer não têm capacidade, para não ser, redutora, mas têm muita dificuldade em pedir ajuda, e as pessoas depois ficam muito espantadas, com nós, por dizer assim, ah, mas porquê que não falaste? Tipo, nem me ocorreu que fosse uma opção, isto é normal para nós, portanto, não assumam, que nós sabemos, que pedir ajuda, ou falar, ou comentar qualquer coisa, seja uma opção, porque é uma assunção que vai correr mal. Então, eu cheguei, não é? A desgraça, pronto, borrada, sem, tudo, desculpem falar disso, eu não ia falar disso, depois não da net, mas olha, já está. Cheguei a casa, lá me rasquei como podia, cheguei a casa, a pensar, ok, eu preciso de um penso, eu não sei onde é que há pensos em casa, nunca me lembro de um penso, e cheguei à beira da minha mãe e disse, oh mãe, eu preciso de um penso, lá está, há pensos rápidos, há pensos higiênicos, e pá, para mim é um penso, não me ocorreu. Minha mãe disse, está bem, está bem filha, e vou fazer a vida dela. E ele, e nunca mais nada aconteceu, e eu esbeí-me em sangue, e eu pensei, ok, eu vou ter que reforçar a ideia, isto não está a correr bem. Passava, imaginem, duas horas, eu vou atravessar a vida da minha mãe, isto não é idiota, ok, eu preciso de tempo para a celular. E digo, mãe, eu continuo a precisar de um penso, e a minha mãe, da primeira vez, não ligo a nenhuma, porque nem sabe porque é que eu estou a falar, não é? Porque eu falo assim das coisas, muitas vezes as crianças estão assim, e elas, tipo, é como eu agora, às vezes também já desisto de perceber os meus filhos, às vezes, porque é muita coisa a acontecer. E então a minha mãe, pronto, eu lá lhe chamei, e ela disse, ah filha, mas precisas de um penso para quê? Mas cortaste alguma coisa? Qual penso? Não sei o quê. E eu digo, não, não, é um penso higiênico. E a minha mãe pensa assim, ok, ela precisa de um penso higiênico, pensou, isto são assunções que às vezes os adultos também tiram. Alguém deve ter falado o assunto, ou na escola e tal, e deve ter pensado, ok, temos que ter esta conversa brevemente, e eu tenho que arranjar pensamentos, e diz, ah, está bem, está bem, está bem, temos que tratar disso, e foi à vida dela outra vez, e eu continuo a sangrar como uma desgraçada, sem capacidade de dizer assim, olha, eu já estou a molhar o chão, e passa outra vez mais não sei quanto tempo, até que eu vou outra vez à minha mãe e diga, mãe, eu preciso de um penso agora, porque eu já estou a molhar o corredor. E a minha mãe olha para mim, nos olhos revelados, e diz, ah, mas agora, 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 e eu, sim, eu já te estou a tentar dizer isso há várias horas, e ela, ah, pronto, lá vai, e depois, pronto, não é tomar banho, aquelas coisas, jogada, roda, mas, mas porquê que não disseste logo? Tipo, eu disse, eu disse que precisava de um penso, claro que não fui explícita, já para dizer isso, custou-me um arroz, quanto mais explicar, eu tenho, eu tenho criança mais, mas tenho alguma dificuldade em explicar as coisas, e portanto, peço aos pais que estão, que têm filhos na mesma situação, que tenham alguma paciência e tolerância, e se esforcem, porque realmente é difícil explicar as coisas, não é por mal, não é, sei lá, é mesmo difícil. e portanto, isto é uma situação que me ficou na memória, e digo assim, está absurda, é um dilareante, um absurdo, e quando foi da minha filha, não é, porque a gente aprende com estas coisas, quando foi da minha filha, eu fiz um kit, com tudo o que ela tinha, falei do assunto, fiz um kit, ainda ela tinha, eu não sei quantos anos, mas era mesmo cedo, está bem, porque eu achei que aquilo podia acontecer, e eu disse, na minha filha não vai acontecer isto, então eu falei de tudo que havia sobre esse assunto, expliquei, fiz-lhe um kitzinho, uma espécie de carteirinha com as coisas, e obriguei a levar para a escola todos os dias, me tirei na mochila e disse, isto não é para sair da mochila, e foi tipo, sei lá, quatro anos antes do meu filho, talvez, foi vários anos antes, porque eu tinha medo, que ela, que acontecesse mesmo que eu, que ela fosse apanhada, fosse apanhada, desprevenida, portanto, eu não queria repetir essas coisas nos meus filhos, e a escrita, voltando à escrita, foi uma maneira então, de eu manifestar, de eu conseguir ultrapassar esta dificuldade, que eu tenho de falar das coisas, eu tinha muitos sentimentos cá dentro, que eu não sabia o que eram, não sabia sequer que eram sentimentos, não sabia nada, e começou um bocadinho também, porque eu na escola tinha muito jeito, eu tive sempre muito jeito de escrever, é verdade, era facto, os professores diziam, eu gostavam das minhas composições, e eu fixava as minhas composições, e não sei o que, eu tinha muito jeito de escrever, muito mais do que na parte verbal, e ainda tenho aqui, muita dificuldade, para aprender muito bem a ler, porque aprendi sozinha, mas eu tive muita dificuldade, porque eu tenho um bocadinho, tinha um bocadinho de, de desigrafia, e tinha um bocadinho, que também é comum, de dislexia que se manteve, não é uma dislexia, se calhar, não sei se seria diagnosticada, se eu fizesse testes para isso, não é fácil ver também com os filhos, mas que eu, como é que eu ia te explicar, eu dou conta dela, porque a escrever, troca-me as letras de sítio, só que eu corrijo-a, como uma percebo, portanto corrijo-a, e pronto, e às vezes até, imagino, publico alguma coisa, e dou conta, e vou atrás e corrijo, mas outras vezes não chego a publicar, sequer, porque mal escrevo a palavra, dou conta, portanto é um bocadinho consciente, ou seja, consigo tomar a consciência dela, e consigo alterá-la, mas tenho-a, e troco, há palavras que me saem sempre com as letras, ao contrário, aquilo é uma coisa horrorosa, e também a ler, como sou sensível à luz, já falei que tenho várias, não podemos falar mais disso, mas já tenho várias alterações sensoriais, se forem determinadas cores, eu não consigo ler, e assim, e então, a escrever era mais fácil para mim, comecei a escrever, e como comecei também a ler muito cedo, por essa altura de início da adolescência, descobri, não sei como, devíamos ter em casa, ou qualquer coisa, porque eu tinha acesso quase limitado a livros, tinha em casa, descobri a flor dela espanca, que é aquele poço de sofrimento, que está mesmo de acordo com uma adolescente, então a flor dela espanca foi para mim assim, a minha bíblia, comecei a escrever, colava a flor dela espanca, que era tudo super deprimente, porque eu era uma pessoa deprimente, e super deprimida, não é, com aquelas coisas todas, eu sentia, não sei, não me sei, aquela coisa da adolescência, que a gente não se sente bem com a nossa pele, sobra no espinho, falta no espinho, tinha, depois posso dizer mamas, tinha mamas a mais, não sei se, não é palavrão, é só uma parte do corpo, estava bem, tinha mamas a mais para o corpo a meninos, tinha, tinha, eu era bonita, eu era bonita, eu sou bonita, era uma menina, não é, que assim, pronto, erudente, cresci muito rápido, cresci muito cedo, que foi outra coisa, que também não me caiu bem, eu tinha um corpo adulto muito cedo, portanto, tinha, sei lá, 12, 13 anos, tinha 12 anos, já tinha as minhas formas adultas, não é, já era uma menina fisicamente formada, como, já não era uma mulher, não era uma menina, não era um grande profissional físico, mas eu não era uma mulher, era uma menina, e, portanto, fui sujeita, infelizmente, a muita coisa que, pronto, era desnecessária, na minha opinião, na sociedade em geral, não é, eu sou mulher, nasci mulher, adoro sexo feminino, e, e o programa são uma xixis, não é, e, portanto, fui, tive, tive num tempo em Portugal, num tempo em que, agora ainda continua a haver muita coisa sobre isso, mas na altura era mais duro, não é, vivíamos muito machismo, vivíamos muita cego, vivíamos muita coisa má, pela qual eu também passei, e sei que muitas de nós passaram, não é, os autistas é outra coisa, e os neurodivergentes em geral, é outra coisa que, e até as deficiências em geral, já agora, não é só as neurodivergências, é outra coisa que se deve falar, são muito, estão muito mais expostas, a abusos, a coisas más, porque defendem-se mal, no sentido que manifestam-se mal, não é, muitas vezes, têm muita dificuldade lá estar de comunicar, muitas vezes, e de saber o que sentem, e de perceber o, até de perceber o cão errado, às vezes são as coisas, e de quão aquilo não devia ter acontecido, e, portanto, há muita coisa pela qual se passa, chamo também a atenção para os pais a isso, tenham cuidado, porque há muita coisa que nós passamos, especialmente meninas, mas também meninos, hoje em dia, quase, não será igual, vá não continuar a não ser igual, mas ainda assim, é generalizada, e, como temos muita dificuldade em, muitas vezes, em expressar-nos, em pedir ajuda, em dizer o que sentimos, e até em saber o que sentimos, às vezes acontecem situações, algumas muito graves, outras menos graves, e pronto, e então eu a vi ali na flor dela espanca, uma foto, ela dizia muita coisa que eu sentia, não é? E eu vi ali, sei lá, uma maneira que ela me mostrava, que era possível dizer o que se sente, não é? Mandar cá para fora, mas de uma maneira sutil, não é? não falando, não dizendo, claramente, dizendo, mas não dizendo, ou seja, dizendo só para quem queria ouvir, no início era um diário, lá por cima, que ninguém podia ler, portanto, eu nem sequer conseguia mostrar aquilo a ninguém, portanto, comecei dessa forma, eu comecei a escrever um diário, ainda tenho esse diário, em que o meu diário não tem nada, não é escrito, não é? A maioria dos meninos escreve, a dizer, ah, sei lá, imagino eu, escrevo as coisas do dia-a-dia, ou assim, eu não escrevia assim, o meu diário são poemas, começou desde a primeira página, eu conto poemas, são poemas que eu comecei a escrever, nove, dez, uns anos, talvez, aos nove ou dez, foi quando comecei, pronto, a entrar naquela fase, muito simples, no início, e então são super deprimentos, aviso já, porque era, pronto, era tudo, era tudo do mal, não é? Eu não precisava manifestar a parte boa, essa parte era a que as pessoas esperavam de mim, e portanto, essa parte eu podia falar dela, eu podia, não é, manifestá-la. A parte má, é que ninguém, ninguém, há muitas vezes um, um, também, como é que é dizer, as pessoas não nos permitem exprimir aquilo que somos, não é? Toda a gente, pelo menos comigo, eu senti sempre isso, continuo a sentir, as pessoas têm expectativas absolutamente irrealistas de nós, têm expectativas altíssimas de nós, não é? Quando, quando uma criança tem mais limitações, tem, tem mais déficits, não é? Mais, óbvios, vá, chamemos-lhe assim, não é? Se ela não consegue falar, ou, ou se ela não se consegue vestir, ou, sei lá, se ela é não verbal, se ela, tem outro tipo de manifestações que eu não tinha, as pessoas esperam menos de nós, que é uma coisa engraçada, ainda por cima, é o contrário, cai no erro contrário, esperam demasiado menos de nós, que é uma coisa absolutamente estúpida também, tipo, aquela criança não fala, então toda a gente acha que ela não sente, não ouve, não percebe, eu às vezes até penso, as pessoas são assim tão estúpidas, quer dizer, é assim uma coisa que me transcenda, porquê que o facto de não ser verbal, haveria de levar uma coisa à outra, quer dizer, para mim é tão absurdo, que por uma pessoa não ser verbal, não possa sentir, imaginem uma pessoa que teve um derrame cerebral, não é? e que não consegue mexer-se, não controla infelizmente o seu corpo, e não consegue fazer as suas atividades, não consegue pegar na cadeira e comer, não consegue fazer determinada, não consegue lavar-se, não consegue, sei lá, fazer um monte de coisas, mas pensa, tem um cérebro, e até já foi, vamos imaginar quem é adulto, só para perceberem melhor isto, toda a vida pensou, ele continua a ser, ele continua a ser muito inteligente, continua a ser muito inteligente, se era pouco inteligente, continua a ser pouco inteligente, seja lá como for, se calhar desenvolve capacidades que não tinha antes, porque como retiraram algumas capacidades que tinha, teve que compensar noutras coisas, que é o que normalmente acontece, o cérebro é uma coisa maravilhosa, e quando perde umas capacidades, normalmente compensa noutras, portanto, agora imaginem uma pessoa, por exemplo, que eu conheci algumas pessoas com paralisia cerebral, que tem, a movimentação está comprometida, não é? E são gêmeos, são pessoas, eu conheço pessoas que fizeram doutoramento com paralisia cerebral, pá, temos, eu já nem vou falar de doenças degenerativas também, não é? Do tipo, do Stephen Hopkins e coisas assim, mas, mas, por exemplo, com paralisia cerebral, tiveram um acidente e ficaram contigo, não é? É uma questão de acidente só, e funciona o seu cérebro, em pleno, não é? Ainda que o corpo não, não, em pleno, naquela parte, claro, não é em tudo, não é? Houve uma parte que ficou danificada, isso não quer dizer que o resto esteja, isto só para perceberem, não tem nada a ver, mas pronto, mas para entenderem, que uma parte pode não estar a funcionar, ou seja, a parte da verbalização, não é? Que me permitem pôr aquilo que eu penso em palavras, pode não estar a funcionar, e outras partes do meu cérebro, que o meu cérebro não é só aquilo, como é óbvio, não é? Boa sá, que o nosso cérebro é uma coisa maravilhosa, eu posso ter outras partes a funcionar, se calhar muito melhor que outras pessoas, e outras a funcionar pior, que é uma coisa perfeitamente normal, mas, não tem nada, o facto de eu não falar, não quer dizer que eu não pense, que eu não sinta, que eu não, não é? E mesmo pessoas com deficiências, e com limitações graves, às vezes, em algumas coisas, continuam a sentir coisas, continuam a querer coisas, e continuam a ter direito a essas coisas, e à vida, pronto, e eu desprecei-me outra vez, a escrita, desculpem, o meu cérebro é assim, eu não tomei, eu tenho um medicamento, e tenho tudo, não é? E também tenho impacto ao mar, mas eu quis estar no meu pleno, porque isto sou eu. Quando eu te estava a ouvir, eu estava a pensar na minha própria experiência com psicólogos, e algumas das coisas que me diziam, como, ai, Rita também vai logo do 8 ao 80, ah, não se percebe, ora está com uma autoestima destruída, ora acha que toda a gente é estúpida, e a pergunta que eu te ia fazer é, da tua experiência, qual é a importância, quando vais a hospitais, atendimentos clínicos, consultas de psiquiatria, qual é a importância das pessoas saberem alguma coisinha sobre autismo e PHDA? Olha, é muito importante, porque eu normalmente identifico, depende das situações, mas quando tenho que falar, explicar alguma coisa, normalmente identifico-me, agora já tenho o diagnóstico, portanto, ainda outro dia, o médico estava-me a fazer perguntas, eu entravo, e portanto, estendi-lhe o papel para a mão, foi mesmo assim, não consegui dizer nada, então, ando com a minha declaração, com o meu diagnóstico, que é uma folha, que o meu psiquiatra fez a favor de me fazer, tanto uma coisa oficial, e quando é assim, eu às vezes tenho, eu sei que muitos de nós têm, às vezes alguns bocaios e temos alguma dificuldade quando ficamos nervosos em falar, não é? Tornamos um bocadinho não verbais, e quando isso acontece, agora a minha forma mais fácil é, estendo o papel, e a pessoa normalmente tem o bom senso de pegar no papel, percebe que se eu estendo em um papel deve haver um motivo, e leem e ficam esclarecidos, e portanto, facilitam muitíssimo a vida, porque há coisas que são realmente complicadas para mim, e para nós, não é? Pessoas como eu. Perguntas, que às vezes nós começamos, não estávamos à espera delas, por exemplo, não é? Começamos a ficar atrapalhados e não conseguimos, não é? É tudo uma questão muito previsibilizada, quando eu sei o que vai acontecer, que é uma coisa importante, não é? Para mim, a conversa já aconteceu 10 mil vezes na minha cabeça, portanto, está tudo muito bem estruturado e preparado. Quando é algo que eu não estava a contar, ou que o excesso de nervosismo me leva, não é? A que o cérebro funcione pior, às vezes não consigo responder, então, é importante isso. Pois ainda tem outra questão, eu tenho muita dificuldade em várias coisas, uma delas é na localização espacial, não é? Não fixo pessoas, não fixo coisas, se estiver nervosa, é mesmo mau, já normal, é mau, mas quando estão em situação mais de stress, é extraordinário, é incrivelmente mau, e as pessoas, custa-lhes a acreditar, eu passo por uma porta e já não faço a mais pequena ideia onde estou, portanto, não tenho a mínima noção espacial. Já para acertar na porta, não é que é outra questão muito nossa, a gente passa por uma porta e bate no um dos lados, é outra coisa que é aquela percepção do corpo, do espaço que o corpo ocupa, a área que nós temos que passar, não é uma coisa muito clara, normalmente também para muitos autistas. E então nos hospitais, eu muitas vezes preciso, ou algumas vezes, quando vou, por exemplo, com os meus filhos, que nisso são melhores do que eu, apesar de serem mais crianças, não é? Acabam por ser eles a orientar-me, muito sinceramente, porque eles não têm tanto esta questão, eu tenho mais. Quando estou sozinho, o que acontece nas minhas consultas, quando é as deles, temos essa parte simplificada, quando são as minhas, eu, por exemplo, para chegar de um sítio ou outro, é quase uma missão impossível, e então como eu sou absolutamente incapaz de chegar atrasada, também é uma coisa que me aflige muito, sempre uma hora de adiante ou mais, às vezes demoro uma hora ou duas para me orientar num hospital, portanto é uma tortura, aquilo é um labirinto também, não é? Pelo menos para mim é, e é uma tortura. Ora, tendo um diagnóstico, não é? E a vontade das pessoas, claro que é muito mais fácil pegar um papelinho, mostrar, e dizer, desculpe, eu não sou capaz, não sou capaz de chegar do ponto X ao ponto Y, sendo que há muita gente que não percebe esta incapacidade, e portanto a reação normal, que eu percebo perfeitamente, é explicar, faça isto, isto e isto, é absolutamente inútil tentar explicar-me direções, vir à direita, à esquerda, ou às escadas, à terceira já me esqueci da primeira, portanto é absolutamente inútil, e além disso eu tenho dificuldade em perguntar, que é mais uma coisa, é falar com estranhos, etc. Então, se for uma pessoa que compreenda o que nós somos, não é? E que compreenda o que está escrito no papel, a solução inteligente que realmente ajuda é dizer, olha, siga-me, e levar-me ao sítio. À saída, eu costumo ir a sítios que é sempre o mesmo sítio, portanto acabei por fixar, não é? Há milionésima vez que lá fui, agora já não me desoriento muito, desde que não mudem as coisas de sítio, por exemplo, São João, que eu sempre que lá vou escrevo uma crónica todas as vezes que lá vou, porque aquilo é divertidíssimo, não é? E eles houvem uma altura, por causa das obras, andavam sempre a mudar os gabinetes de sítio, então de cada vez, eu ia lá, não era a toda hora, não é? Imagina, e este mês, e ando mês seguinte, quando eu ia lá da vez seguinte, a parte não sei do que, já era noutro sítio qualquer, então era uma autêntica de futuro, eu demorava para aí duas horas a encontrar, perguntava, umas 50 pessoas lá dentro, às vezes perguntava, recordo-me uma situação em que perguntei à mesma pessoa, porque entretanto perdi-me, voltei para trás, dei de caras com uma pessoa que eu já não fazia ideia que era a mesma da anterior, e perguntei-lhe novamente como é que ia chegar ao sítio, e o senhor pensou que eu estava a acusar com ele, eu estava com a minha filha nessa altura, ela deu conta, mas não conseguiu avisar-me, e o senhor achou mesmo que eu estava a acusar com ele, então respondeu-me uma aula, e eu não percebi, quer dizer, nem sequer atingiu porque começou a disparatar comigo, mas a disparatar muito, muito, pronto, muito zangado, porque acho que eu estava a acusar, não é? De perguntar-lhe, eu pergunto-lhe, passado, sei lá, 5 minutos, volto para trás e pergunto-lhe outra vez, eu disse, está armada em parla, pronto, e então disparatou, e depois o outro senhor que estava ao lado dele, lá, não sei, lá achou que se calhar, pronto, não é? Ainda por cima era para a psiquiatria, as pessoas lhe dão desconto, não é? Quando a gente vai para a psiquiatria, se calhar algum motivo e tal, pronto, então o outro senhor resolveu responder à pergunta, não é? Mas o outro continuou sempre a resmungar, eu nem percebi o que é que ele disse, mas ele... E ele tornou a explicar para onde é que ele ia, e eu já quase não ouvi nada, depois já me tinha dado uma descasca, entretanto, mas já eu estava em um curto circuito, e pensei, epá, vai na festa, algum dia a vemos lá a chegar, e portanto moramos, sei lá, mora a chegar, foi mesmo muito tempo, uma coisa que se chegava em 5 ou 10 minutos, portanto, eu gostava que as pessoas, que lidam, não é? Com estas coisas, tivessem a sensibilidade para entender que não estamos a brincar, ainda que lhes custe a perceber e a acreditar que possa ser possível, é mesmo, eu entro num gabinete, saio e já não sei voltar à entrada, então, fico assim, tipo à porta, olhar para um lado e para o outro, e pensar, ok, agora é para a direita ou para a esquerda, não faço a mais pequena ideia, às vezes vira para o lado certo, calha, a garantia, às vezes vira para o lado errado, às vezes vem o médico para trás, a dizer, olha para o outro lado, ou alguém me vê passar e diz, ou então nada acontece, eu vou, eu vou, eu vou, eventualmente chega um sentido que já não dá para ir mais e volto para trás e a própria ideia é muito complicada, portanto, é realmente importante que haja um bocadinho mais de sensibilidade das pessoas em geral, normalmente nos hospitais há uma coisa muito boa chamada voluntários, por exemplo, no São João A, que são sempre, da minha experiência, uma simpatia de pessoas que servem exatamente para estas coisas, para ajudar, portanto, são voluntários, estão ali para ajudar as pessoas e eles têm, na minha experiência, muita sensibilidade para estas coisas, estão ali, eu acredito que eles estejam ali, se calhar o motivo maior é para ajudar os velhinhos, deslocados, mas levam comigo na mesma e pronto, e ajudam-me igual e portanto, com essas pessoas tive sempre muito boa experiência, são sempre simpaticíssimas, sempre, pronto, são mesmo, são pessoas altruístas, não ganham nada com aquilo e estão sempre mesmo, e são aquele tipo de pessoa que eu pergunto uma coisa e eles levam-me lá, é a experiência que eu tenho. As outras pessoas, eu compreendo, estão ocupadas, como é óbvio, tem o trabalho delas, o trabalho de alzenar em que os pacientes não sabem chegar aos sítios e é mais complicado, mas realmente é uma situação difícil, já agora sobre, por causa de estar a falar das crónicas de São João, um dos motivos que é de São João de outro sítio qualquer, eu quando vou ao hospital normalmente escrevo sempre, um dos motivos pelo qual eu faço é que nós esperar é outra coisa muito difícil, eu nunca peço prioridades nem coisa nenhuma desse género, espero pela minha vez, mas como nós chegamos nos hospitais às vezes espera-se bastante e portanto esperar, eu não sou capaz de estar sem fazer nada, é uma coisa contra a minha natureza, não consigo, não consigo. Então, ou ando por um lado e para o outro a enervar toda a gente, que acontece também com frequência, no corredor, em sala de espera, e as pessoas que estão quase a dar-me dois gritos, esteja quieta, porque eu percebo que aquilo enerva um bocadinho as pessoas, aquela agitação toda, que é o que eu normalmente faço, ou então, para não fazer isso, se tem um telemóvel, na maioria das vezes pode calhar, às vezes está sem bateria ou assim, e a coisa corre mal, mas quando tenho um telemóvel com bateria, escrevo, que é a maneira de eu estar quieta e não chatear ninguém. Então, estou a escrever sobre o que estou a ver, sobre o que está a acontecer, são sempre coisas assim um bocadinho hilariantes, porque há coisas hilariantes a acontecer à nossa volta toda a hora, e eu distraio-me com isso, não é? Estou ali invertida, até mesmo entrar lá para dentro, e sou capaz de estar uma hora ou duas, para eu não escrever, e portanto, isso mantém quieta num sítio o tempo que for necessário, a única forma de manter quieta é pôr-la a escrever, se não, ando de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro, a gastar o chão, não é? E exturvar toda a gente e a inovar imensas pessoas, e por exemplo, num sítio onde eu esteja numa fila, hoje de manhã fui tratar uns documentos, estava no notário, e pronto, toda a gente estava sentada, não é? Também não era assim muita gente, mas as pessoas que lá estavam, estavam sentadas, umas a trabalhar, outras à espera, e depois havia eu, andado de um lado para o outro, o tempo todo, porque eu não sou capaz de me sentar e esperar como as pessoas normais, é uma coisa que não consigo. Medicação, Lia, o que é que tens a dizer sobre isto? Medicação, ora, eu tenho, portanto, já falei que recentemente, isto é um acompanhamento muito, muito recente, portanto, desde que fiz o meu diagnóstico, comecei a ser conseguitiva sorte, a grande sorte, de conseguir ser encaminhada para o Sistema Nacional de Saúde e ter um psiquiatra fantástico, resposta imensa, e ele tem-me ajudado bastante, e portanto, uma das coisas que se relacionou é a questão da medicação, a que eu mais preciso é por causa da PHDA, não é? Desta minha inquietação, e portanto, tenho um medicamento que é para tomar de manhã, eu não tomo sempre, sou sincera, tomo às vezes só, custa, ainda me custa um bocadinho, o cérebro, eu gostava também que as pessoas percebessem isso, se o cérebro é um órgão, como outro qualquer, não é? E portanto, se eu fosse diabética, tomava medicação, se eu fosse cardíaco, eu tomava medicação, e ninguém se espanta que um cardíaco toma um comprimido para o coração, ou com um diabético, toma insulina, ou qualquer outra situação, e no entanto, as pessoas reagem mal, praticamente todas as pessoas, ou uma grande maioria, seja pais, seja quem for, há a questão da medicação por problemas mentais, pela parte da saúde mental. Pronto, nós temos que desconstruir isso, não é? Mas a verdade é que isto está cá dentro também, não é? Nós próprios, somos um bocadinho, eu pelo menos, custou-me, sou sincera, é engolir, não é? Aquela coisa, não temos aquela ideia de que temos que ser perfeitos e fantásticos, e nós não precisamos de ninguém, não precisamos de nada, e tudo mais, e está tudo bem sempre, e portanto, temos que desconstruir aquilo que enraizamos dentro de nós, a tal aceitação da ajuda, conseguir dizer, eu preciso de ajuda, é uma coisa mais difícil de dizer, e aceitar que se calhar precisamos de medicação para ajudar a nossa qualidade de vida, e sim, ajudar a minha qualidade de vida, porque não, não é? Eu ainda por cima não fumo, não bebo, nunca ativo, não é? Porque pensam absolutamente nenhuma, nem para drogas, nem para substância de espécie alguma, e tanto se calhar por isso ainda me custa mais, ou ainda me custou mais, a aceitar, eu preciso disto. Pronto, ainda estou em processo de aceitação, é assim, já aceitei, mas não faço contínuo, ainda tenho aquela coisa, ai, se isto cria a habitação, o médico explica-me tudo, como é óbvio, percebo o assunto também, mas ainda tenho um bocadinho aquilo, e então faço, o normal é fazer de segunda a sexta, e não fazer ao fim de semana, por uma questão do corpo, não criar a tal habituação, que me incomoda a ideia. Sendo que, há uma questão que as pessoas, às vezes esquecem, tem dos médicos, que é uma coisa que eu acho, até alguma piada, que é, receitar medicação, pela pessoa com déficit de proteção, seja qual for a medicação, é obviamente um bocadinho hilariante, porque se a pessoa tem déficit de atenção, é mais que evidente que se vai esquecer de tomar a medicação, ok? É daquelas coisas que é, absolutamente impossível. Então temos cá em casa, só vendo, não é, desde pacotes de remédios colados na porta de saída da rua, para que as pessoas não saiam para a rua antes de tomar a medicação, porque os meus filhos também têm, a todas as estratégias, desde lembretos no telemóvel, pronto, 500 mil coisas, que vão resultando, umas vezes melhor do que outras, não vou dizer que resultam sempre, porque não resultam. Há muitos dias que eu penso, vou tomar, e que o caminho desvio-me do destino, ok? Acontece qualquer coisa, lembro-me de qualquer coisa, o pensamento saltita a toda a hora, e é muito, muito difícil mesmo. Há pessoas que não percebem, dizem, ah, mas tu deixas em cima do telemóvel. A mim não me custa absolutamente nada olhar para o frasco, pegar nele, pensar, vou tomar a medicação, e depois, pá, não sei, aquilo desaparece, eu pôs o frasco, pego-me do telemóvel, vou à minha vida, e demais está, ou então até ando pelo na mão, se fosse preciso, não, aquilo não, pronto, é assim, não sei explicar, mas é mesmo assim, portanto, não esquecemos mesmo, já me disseram milhares de técnicas, depois no telemóvel, depois colado, quer dizer, depois na testa, depois não sei o quê, acreditem que não é má vontade, nós queremos tomar as coisas, nós queremos fazer, não é o que temos que fazer, não é fácil, pronto, mas tenho essa medicação, depois tenho, eu tenho problemas para dormir, tenho bastantes problemas para dormir, é uma coisa também bastante comum, eu vivo em hipervigilância, não é, tenho reflexos muito, muito exacerbados também, tenho reflexo normal de tocar, e as pessoas, pronto, terem o mínimo de reflexo, eu não tenho o mínimo de reflexo, eu salto a outra extremidade do compartimento, se alguém me tocar inadvertidamente, ou se alguém me aparecer à frente, eu mando um grito, e assusto toda a gente, pronto, tenho hiperflexia, o que também não é assim muito bom, porque, não é, mais do que a minha vida, até por curvar a vida das outras pessoas, que se assustam constantemente comigo, a saídas de elevador, os vizinhos, coitados, já têm trauma, não é, cada vez que se cruzam comigo com o elevador, tinha um vizinho aqui do meu lado, muito, muito simpático, que sempre que ia sair de elevador, porque ele mora no mesmo patamar que eu, dizia, eu vou sair, já de lá dentro, só para ver o nível da coisa, e mesmo assim, eu estremeci a toda, e o senhor abria a porta, e desfazia assim, dizia, ah, desculpe, desculpe, mas eu até avisei, coitava, eu já nem sabia o que mais é que havia de dizer, porque é uma coisa que eu não consigo controlar, e pronto, portanto, acontece, portanto, medicação por causa de dormir, eu tenho um medicamento também para dormir, também não uso em permanência, tento usá-lo apenas quando não consigo mesmo, mas sou sincera, a única noite em que eu durmo e descanso, não é só uma questão de dormir, em que eu durmo, e não acordo a cada segundo, a cada minuto, porque umzinho respirou mais alto, porque um filho meu mexeu-se na cama, porque um gato pôs uma pata no chão, porque estou sempre no pé de vigilância, portanto, dormir, descansar, não é, e acordar descansada, porque depois estou sempre cansada, que não é óbvio, só desde que tomei ambicação, e não a tomo lá está, todas as noites, tomo de vez em quando, quando estou, deixo ir um bocadinho a coisa ao limite, que provavelmente não deveria deixar, mas também ainda estou lá está, em fase da aceitação, isto não é tudo muito presente, e portanto, eu tenho uma medicação para dormir, que o médico diz, porque eu não tenho a vida, o problema, sabem como eles, não é, a pessoa custa um bocadinho a assimilar, o que é que eu tenho mais de medicação? Acho que é isso, tenho agora um S.O.S., nós quase todos também sofremos de ansiedade, a ansiedade faz parte da nossa vida, não é, constante, às vezes é muito difícil lidar com ela, na maioria das situações, pronto, eu sou o que sou, e portanto, a vida para a mim já não me incomoda assim, tanto como isso, mas há situações que a coisa sai um bocadinho do controle, e essas situações, são aquelas situações em que me fazem bloquear, lá está, que eu preciso de desistir, e a ansiedade gela-me mesmo, bloqueia-me as funções, pronto, quando tenho assim, essas crises, o médico então também prescreveu-me, para eu ter em S.O.S., que é o VipTan, é o famoso, mas eu sou sincera, não gosto mesmo, até me rio às vezes com isso, assim, brincadeira com amigos, ou com a minha filha, ou assim, a dizer assim, olha, cortei dois comprimidinhos e estão na carteira, aquilo é um efeito placebo, eu sabendo que estou lá, que estão lá, e que se eu tiver aqui o que tomar, sinto-me logo melhor, eu sei que ele existe, está ali, é uma ferramenta, chamemos-lhe isto, é uma ferramenta que eu tenho disponível, tenho autorização para a tomar, porque o médico prescreveu, não sou capaz também, eu não sou capaz de não cumprir as regras, que é outra coisa, sou extraordinariamente rígida, portanto, tomar um medicamento que não foi prescrito, é para mim algo completamente fora de questão, mas como foi prescrito, ele está na carteira, eu não tomo, mas serve de efeito placebo, eu penso, ok, vou aguentar mais um bocadinho, se me passar completamente, eu tomo, e a coisa vai andando, e normalmente consigo ultrapassar e tal, mas realmente senti essa necessidade, para situações que eu ficava mesmo, mesmo, mesmo mal, e o médico receitou, portanto, eu tenho, ainda que não o tomo, mas eventualmente, se precisar dele, acho que me ajude imenso, sinceramente, o facto de eu, da autorização de o poder tomar, de ele dizer, toma, quando tiver uma crise, toma, não faz mal, não tem problema nenhum, toma, e eu, ok, fez com que eu me sentisse melhor, ainda que eu não a tome, a medicação prescrita, faz com que eu me sinta melhor, o que já é meio caminho andado, portanto, eu costumo dizer que comigo, os placebo não funcionam, e não, porque eu sou extraordinariamente racional, e portanto, não vale a pena vir com mezinhas, nem com coisas, porque sou uma pessoa hiper racional, e, mas, mas aqui, lá está, que eu sei que o tenho, é como se, é como se uma pessoa tivesse, imaginem, vocês têm medo de sair num barco, não é? porque não sabem nadar, mas que têm o colete de salva-vidas, então, ainda que nunca precisem de usar, sentem-se mais calmos, porque está ali o colete de salva-vidas, pronto, é um bocadinho por aí, portanto, eu sou totalmente a favor das pessoas, poderem ter acesso à medicação, não é? A medicação para a saúde mental, é como a medicação para outra coisa qualquer, estou-me a dizer, se me doer, não é, não sei o que eu tiver que tomar um banheiro, eu tomo, se for cardíaca, tomo comprimido, se for diabética, tomo comprimido, não há por que fazer estigma com isso, é importante que as pessoas tirem isso da cabeça, que eu digo, ah, isso é só gente malquinha, não sei o que, ah, eu não sou deprimida, eu ainda me lembro quando a médica de família, às vezes eu ia lá há meia-nos, durante anos, e ela achava que eu estava deprimida, mas ela também não me dizia isso claramente, então me perguntava, mas você sente-se deprimida? E eu dizia, não, as pessoas esquecem-se também, as pessoas, os médicos esquecem-se, nós temos muita dificuldade, ou eu tenho muita dificuldade, saber aquilo que sinto, e de conseguir exteriorizar isso, e eu não era a mentir, porque eu não minto, portanto, ela achava, mas você está deprimida? E eu, não, e eu passei por uma fase má, muito má, em que devia ter sido acompanhada medicamente, de depressão, e pronto, e passei por ela, olha, sobrevivia, mas era escusado, não é? Ter sido bem acompanhada, podia ter ultrapassado mais rápido, podia ter deixado menos secuelas, etc. Portanto, a medicação, sim senhor, não tenham medo da medicação, ela existe, foi feita para isso, para melhorar a qualidade de vida, ninguém tem que viver um frizz, ninguém tem que viver, que a vida seja tão árdua, que seja insuportável, não, a vida é boa, é para ser vivida, e nós temos que usar as ferramentas todas, que estão ao nosso alcance, para isso, então, é essa a minha opinião sobre a medicação. Uma das coisas que é muito interessante também ouvir-te, é que quando tu expões algumas das tuas vulnerabilidades, é difícil imaginar-te com um bisturino na mão, a fazer uma cirurgia a um animal, portanto, perguntava-te um bocadinho mais sobre isto. É giro, por acaso é giro isso, porque o cérebro é uma coisa maravilhosa, eu tenho certeza, eu não sou neurologista, mas há de haver caminhos diferentes, não é, que há, para funções diferentes, e para passagem de informações diferentes, isto para dizer, por exemplo, o seguinte, eu pego, eu parto tudo, isso aqui é uma coisa impressionante, toda a gente se arrego com isso cá em casa, eu tenho, não é, problemas, motores, nítidos, não é, além da questão que eu acabei de dizer, passar por uma porta, bater sempre nela, pronto, isto cá em casa é o normal, porque os meus filhos também são assim, não é nada extraordinário, mas com as outras pessoas, isso chama a atenção, não é, que não são como nós, e partilou, essa partilou, isso então é o meu forno, sou pior do que os dois meninos juntos, aqui em minha loiça, aqui em minha casa, a loiça tem uma rotatividade muito alta, o que é ótimo, porque há sempre coisas tão giras, há problema nenhum, também não compro coisas caras, mas é engraçado nesse sentido, que a minha mão não me obedece às vezes, não é, e eu faço, eu tenho muitas vezes movimentos espasmódicos, e as coisas vão pular, pronto, atiro com elas, sem querer, acontece com bastante frequência, e dentro de uma cirurgia, ou na tendo fora de cirurgia, mas numa cirurgia nota-se mais, a minha mão não falha, o que é uma coisa curiosíssima, eu descobri isto a primeira vez, que eu fiz uma, já há muitos, muitos anos, muito antes de ter curso nenhum, na escola, em que fizemos uma dissecação, que eu ainda sou do tempo, em que se usava, eu sou velhota, em que se usavam animais, vivos, nem aula, que agora é absolutamente proibido, mas na altura era permitido, para grande alegria minha, porque aprendi umas coisas interessantes, mas pronto, eu compreendo que não deve ser feito, mas na altura era uma criança, e não tinha essas questões, e portanto, a primeira vez que eu fiz uma dissecação, de um órgão, que tinha um objetivo prático, que era um protocolo, que nós estávamos a fazer, fila perfeita, que eu nunca tinha que dar, um disco de uma minha vida, e sim, tão, tão, tão perfeita mesmo, não é uma questão, pronto, porque eu faço imensa coisa imperfeita, não tenho problema nenhum a dizê-la, mas saiu tão perfeita, que chamou muito a atenção, inclusivamente ao próprio professor, achou que estranhíssimo, não é? E depois, na faculdade, no primeiro curso que eu fiz, sem ser veterinário, também tínhamos uma parte, em que tínhamos essa questão, das dissecações, de experiências, por exemplo, o coração, a fazer estímulo, para o coração voltar a bater, os músculos, havia várias coisas que se faziam, e eu, que era com res e com ratinhos, na altura, e eu pronto, já mais ciente, de que realmente matar animais, para nós fazermos o estudo, não era uma coisa muito simpática, era bom para a ciência, como é óbvio, para a nossa evolução de ciência, mas não era bom para eles, não é? Então, já tinha mais essa perceição, e então, o que eu fazia sempre nas aulas, recordo-me perfeitamente disso, eu tinha um animal, que imaginem, dava-me uma rã, e havia um protocolo, para fazer na aula, que era o músculo da perna, era um monte de passos, nós tínhamos que fazer, sobre o músculo da perna, mas nós já sabemos, os protocolos todos, que tínhamos durante o ano, tínhamos, imagina, uma capa, com os protocolos todos, nós tínhamos que fazê-lo da perna, ou do braço, ou do coração, ou do não sei o quê, imensas coisas, que se iam fazer, em cada aula, e então, eu fazia, como fazia aquilo, lá está com alguma facilidade, muita facilidade, fazia aquilo muito perfeitinho, mostrava ao professor, que nós tínhamos que ser avaliados, o professor via, dizia, ok, está perfeito, já está visto, e eu depois gastava o resto da aula, como eu era rápida, gastava o resto da aula, para fazer todos os outros protocolos, portanto, aproveitava esse animal, já que ia morrer, e fazia tudo o resto, parecia-me um desperdício menor, que um animal, pelo menos, serviço para eu treinar muito, não é? E não só uma pequenina coisa, que ele já ia morrer, e já é, portanto, e o professor achava alguma piada, aquilo, eu fazia sempre os protocolos, todos nos animais, porque tinha tempo, e portanto, aproveitava e fazia. Pronto. E, e como tal, o cérebro, inexplicávelmente, eu não sei explicar porquê, mas funciona de uma maneira absolutamente distinta, Que venha alguém que perceba do assunto e explique, mas realmente é assim, não há deficiência de atenção, não me esqueço de nada, não, a mão não treme, não atiro coisas pelo ar, nunca atirei o ônibus pelo ar, nunca atirei as coisas, pronto, não sei, não sei, mas é verdade que acontece, e é mesmo, é muito interessante isso, a mim, me espantou muito, a primeira vez que dei conta, que tinha, pronto, algum jeito para aquilo, e, por exemplo, outra vez foi uma, mandaram-nos suturar uma bexiga, tínhamos o órgão, não é, cá fora, portanto, eram cadáveres, só tínhamos assim a bexiga, e então era para simular a cirurgia a uma bexiga, nós temos que saber, não é, cortar, mas depois temos que saber pôr aquilo a funcionar outra vez, porque o animal vai ficar vivo, então, é uma sutura especial, porque aquilo é um órgão louco, que vai ter líquido dentro, não é, e não pode, não é, a gente meter lá, quer dizer, esguichar, portanto, tem que ficar fechado, de maneira a que o líquido não possa extravasar cá para fora, e eu também nunca tinha feito, não é, primeira vez, até nem fiz muitas, nós na, na prática não treinamos assim tanto, que não gostaríamos de treinar, antes de começar a trabalhar, e, e fiz, e a minha não vertia, o professor no fim, a gente não sabe se vai verter, porque o animal já não existe, não é, só temos a bexiga, não tem nada, então, nós só fazemos aquilo que nos é mandado fazer, a tal sutura, as coisas todas direitinhas, explicam-nos, e, mas não tem líquido, portanto, nós não sabemos se está bem, então, no fim, o professor pegou assim nela, e metia o líquido, não é, por cima, onde entra, e, se estivesse bem suturada, ela enchia e não vertia, não é, e se não tivesse, é que eu fazia, para todos os lados, e foi muito engraçado, porque eu fiz isso, não é, na primeira vez, e a minha bexiga não verteu, ao contrário de muitas outras que, que verteu, não foi a única, com certeza que não verteu, mas deixou-me muito espantada, porque, quer dizer, nem sequer, havia maneira de eu ter a certeza, se estava a fazer bem ou não, não é, até ao final, em que ele meteu a água, para ver se estava bem ou não, portanto, são coisas que eu nem sei explicar o porquê, porque é que saem bem, mas tem a ver com isso, o cérebro ficar super, super, super focado naquilo, eu sou muito perfeccionista também, e, portanto, deve ser por isso, que acabo por executar as coisas, com sucesso, pronto, e esta, esta minha faceta não se reflete, resolve dar-me um bocadinho de folga nisso, e deixa-me trabalhar sossegada, portanto, nisso eu acho que tive sorte também. Pois, o perfeccionismo, sim, é uma coisa super complicada, nós estamos a aproximar-nos do fim, porque eu quero dar-te tempo, não é, até, ao limite autocontido que temos, sendo que, se depois acharmos que precisamos de mais tempo, arranjamos mais tempo, então eu vou-te despachar com tudo o que tinha aqui na minha lista, tu pegas e divagas à tua vontade, quer dizer, fazer um formato de monólogo com alguém com as tuas características, e esperar que não divague, vai mais ou menos como, sei lá, não é, para ter um cão, e esperar que não largue pelo, quer dizer, pronto, então vou-te mandar com tudo, e que tem a ver, não é, exato, e que tem a ver com tudo mais à volta com a escrita, porque é uma das formas com as quais nós temos interagido, ou seja, eu não te conheço ainda pessoalmente, nós conhecemos-nos através da escrita, e de algumas trocas de mensagens, não é, ou seja, conhecemos-nos virtualmente, não é, teria-se virtualmente, e então eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco pontos, não é, então, o primeiro, é os pontos em chama das relações, o outro, que está relacionado com o profissionismo também, é o que é que uma pessoa faz com os medos e com as frustrações, como é que eles aparecem, quando é que desaparecem, como é que vivemos com eles, outra é sobre os catos, oriços e picos, outro tema que nós andamos à volta, outra tem a ver com o sexo, sexo e intensidade, não é, viver, não é fácil ter uma racionalidade ígnea, e um corpo e uma pele com fronteiras, às vezes concretas e outras difusas, como é que isto depois se materializa, e claro, a última pergunta, já sabes qual é, e o vizinho? Ok, então, agora bem, deixa cá ver se eu não me esqueci delas todas entretanto, então, vou começar se calhar, diz-me só a primeira, desculpa, outra vez, ponto sem chame. Ah, ok, 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 essa relaciona-se também com o vizinho, não é verdade? Pronto, então, a escrita, vamos falar da escrita na generalidade, ou vamos começar pelo sexo? Ora bem, então, é para matar ela ou não assim de vez, vai? Não, o perfeccionismo, vou começar pelo perfeccionismo, eu sou, eu sou muito perfeccionista, realmente, tem alguma, o que é uma coisa que não é assim tão boa como isso, como as pessoas possam imaginar, um perfeccionista é uma pessoa que quer as coisas sempre, não é melhor e melhor, e tem dificuldade em aceitar que uma coisa está terminada, e está feita, e imaginemos um trabalho, vou entregar isto, é extraordinariamente difícil dar uma coisa por terminada, dizer assim, não, já está bem assim, acabou, não mexo mais nisto, é difícil, isso é uma questão. Depois, em relação a, as pontes é uma coisa que me diz muito, não é assim, metaforicamente, a criação de pontes, não é, nós temos aquela tendência para ser ilhas, para ser isolados, e é importante criar pontes, é muito importante, elas são fundamentais para qualquer ser humano, nós precisamos das outras pessoas, todos nós estamos interligados, todos nós, as nossas ações refletem-se no mundo todo, e em todas as outras pessoas, ainda que não saibamos, e vice-versa, não é, e as pontes, às vezes, são, como é que é de explicar, não são, nem sequer damos contas que as fazemos, portanto, são coisas que acontecem, sem ser por nossa vontade até, outras vezes, somos nós que as criamos em consciência, e é importante criar pontes, isso é um aspecto que eu gostava também de ressalvar, que é muito importante as pessoas não se isolarem, não se deixarem na sua concha, e ainda que precisem dessa concha, ainda que precisem desse isolamento, porque eu também preciso, e da minha concha, mas não em permanência, portanto, fazer pontes, não é, estender dedinhos, e tocar nos outros, metaforicamente, que é no assunto de toques, mas é importante, não é, integrar-nos na sociedade, também, eu te sinto falta disso também, como é óbvio, sinto falta das outras pessoas, apesar de ser um bocadinho introvertida, e, e zoar, às vezes, sinto falta desta reciprocidade, não é, falar com outras pessoas, dizer, especialmente quando são pessoas parecidas comigo, não é, que veio esta questão, desde que se formou a associação, e estes grupos todos, eu tive acesso, e deixei, e comecei a saber que não era a única pessoa do mundo, não é, assim, é uma coisa que nos dá muito bem-estar, e muito alívio, porque acho que toda a gente precisa de se sentir integrada, precisa de saber que há um sítio onde pertence, nós precisamos de uma sensação de pertença, dos nossos pares, e, portanto, saber que há pessoas como nós, não tem preço, é mesmo assim, não tem preço, não tem preço, viver-se rodeada, durante muitos, muitos anos, pessoas com as quais nós nos identificamos muito, ou muito pouco, e achar que temos defeito, lá está, porque não somos como os outros, e depois, de repente, descobrir que afinal é imensa, e não são uma ou duas, são milhares de pessoas, há muita, muita, muita gente bem-nos, e ela está aí, não é, e nós começamos a fazer pontos, e a conversar, e a descobrir em terço em comum, e a escrever em conjunto, e a escrita, pronto, traz-me também a isto, não é, porque muitas pessoas que eu conheci também foi através da escrita, fiz imensos pontos, lá está, com outras pessoas, muito interessantes, que eu, se calhar, de outra forma, jamais as teria conhecido, porque nunca se teriam cruzado no meu caminho, não é, agora, felizmente, já não há muito fronteiras, nós temos este acesso através, este acesso virtual, mas que é interessante, porque nos permite ter acesso ao mundo inteiro, e, portanto, criei muitos pontos, muito recentemente, são dois processos muito recentes, ok, eu até, depois de me ter divorciado, vivia basicamente isolada, que foi uma coisa péssima que eu fiz. A partir daí, então, comecei um processo, lá está, de desconstrução, e novamente autoconstrução, porque achei que estava errado, estava no sítio certo, estava deprimida, precisava de mudar radicalmente a minha vida, e mudei-a, não é, fiz em muitos aspectos da vida, desde físicos, que também mudei, porque também lidava mal, por exemplo, com as questões de peso, já agora falo disso também, tive excesso de peso, não é, eu não era, eu era como sou agora, normal, não era magra, normal, e não é que os outros sejam normais, vá, normal não é uma boa palavra, ai, não sei dizer isto, com um peso, não acima, nem abaixo, do tamanho, eu não sei o que vai dizer isto, mas frá, com o peso que é esperado, para a minha altura, vá, soldada, o peso soldada, eu estava fora do peso soldada, e pessoas com as nossas, neurodivergências, muitas vezes lutam com essa questão, tanto para cima, como para baixo, e isso é algo que é importante, lidar, tratar, porque, não tem problema nenhum, uma pessoa ser gordinha, não tem problema nenhum, uma pessoa ser madrinha, desde que tenha saúde mental, mas o problema é que, muitas vezes, isto está ligado à saúde mental, e é uma bola de neve, e as pessoas entram em patologias, ligadas ao peso, que era o caso, pronto, mais uma coisa que eu ultrapassei, neste momento estou ótima, da escrita, já não me lembro de outros pontos, mas pronto, da escrita, tem, eu escrevo, portanto, eu tenho uma página, se não me falei nisso, chamada Líeus em Letras, que podem consultar, escrevo basicamente todos os dias, é raro o dia em que eu não escrevo, às vezes escrevo mais de uma vez ao dia, é o sítio onde eu despejo basicamente tudo, não é? coisas mais verídicas, também me dou a permissão para não ser tão realista, porque eu sou, lá está, hiperrealista, muito agarrada à realidade, e então tenho muita dificuldade, não minto, já disse isso, tenho muita dificuldade em não dizer a coisa como ela é, como eu a penso, e então a escrita permite-me essa flexibilidade, permite-me escrever o que me dá na veneta, permite-me escrever como se eu fosse um homem, permite-me escrever como se eu fosse careca, como se eu percebem, como coisas que não sou eu, enquanto que eu, na realidade, não consigo fazer isso, na realidade, fora da escrita não é na realidade, fora da escrita eu não consigo fazer isso, não consigo ter esse desprendimento, na escrita consigo, então escrevo lá coisas, umas mais adequadas para a família ler, e outras menos adequadas. O vizinho, o vizinho foi, eu tenho muita dificuldade em resistir a desafios, é outro problema meu, tenho alguma dificuldade em resistir a desafios, particularmente literários, mas outros, e então, também foi isso que me levou à editora, a qual eu pertenço, à minimalista, que falámos no início, na minha introdução, foi um desafio que me foi feito, é muito raro as pessoas partirem de mim, lá está, porque eu deixo-me arrastar para desafios, fizeram-me um desafio muito interessante, também com a editora, e eu até com alvorceio, na altura, pensei, deve estar maluca para meter nisto, meti-me, e adorei, foi uma das experiências melhores que já tive, portanto, somos vários autores, somos 12 autores, para ser mais precisa, todos a escreverem, é muito interessante, o que estamos a fazer, estamos sempre a, portanto, a produzir livros, de cada uma de nós, de cada um de nós, um é um, as outras são todas umas, só temos o nome e o resto são mulheres, e isto do vizinho também começou assim, portanto, são pessoas que eu conhecia através da internet, começamos a conversar, pessoas ligadas à escrita, começamos a conversar por causa disso também, amigos de amigos, não sei o quê, conversa por ser conversa, e pronto, e começamos realmente a conversar bastante, e houve uma altura que ele me fez esse desafio de entrelaçarmos palavras, que foi mesmo assim, e eu comecei a escrever umas cartas na minha página, portanto, são direcionadas a uma pessoa, não vou dizer quem é, mas a escrever umas cartas, que são as cartas ao vizinho, pronto, e aquilo diverte-nos um bocado, e a gente vai dizendo aquilo que não põe em palavras, às vezes, não é? Vai-se escrevendo aquilo que não se diz, e é por aí, não digo mais para não atrapalhar o vizinho também, eu sou muito clara, e sou muito, como é que eu ia te explicar, eu costumo dizer, eu não tenho segredos, para mim, eu não tenho segredos, não há nada que eu tenha que esconder na minha vida, absolutamente nada, que é uma coisa que me deixa com muita tranquilidade, se houver alguma coisa a esconder, tem a ver com as outras pessoas, que se relacionam comigo e não comigo, e eu, lá está, como sou muito rígida, nunca piso risco, sou uma seca, basicamente, nunca piso risco, nunca traio ninguém, nunca nada, é uma seca, está? E, e como tal, brinco um bocado com isso, a dizer, eu não tenho segredos, meus filhos mexem no meu telemóvel, não tem problema nenhum, não, não tenho, nunca tive que esconder nada a ninguém, lá está, por causa disso, porque sou muito clara naquilo que faço, naquilo que quero, quando uma coisa, nos relacionamentos também, saltando para os relacionamentos, estamos mesmo a acabar, obviamente tenho dificuldade, obviamente, ou pelo menos para mim é bastante óbvio, tenho dificuldades nos relacionamentos, o que é comum nos autistas também, não sei exatamente nos do PHDA, mas nos autistas com certeza, porquê? Não quer dizer que a gente não case, não faça essas coisas todas, porque eu já o fiz, não é óbvio, a dificuldade, melhor, se calhar, que eu reconheço, é, primeiro a questão da expressão, não é? Nós temos alguma dificuldade, ou eu tenho alguma dificuldade, eu não gosto de ser nós, às vezes salto para isso, mas cada pessoa é única, cada autista é único, cada pessoa tem as suas características, e no autismo não é diferente, cada autista é único, eu sou assim, outro autista é de outra maneira, que é claro, há características que às vezes espalham, faz parte, mas, portanto, eu tenho dificuldade, por exemplo, em pôr as coisas em palavras, a escrever não, está bem, verbalmente, quando digo pôr as coisas em palavras, é verbalmente, a escrever não tenho, e então, quando alguém me encurrala, não é? E me pergunta coisas, é complicado para mim, eu fujo, engasgo, fico muda, e tal, é muito complicado, e então escrevo, e no relacionamento, uma coisa que eu acho que é difícil para nós, é as outras pessoas, não, especialmente, muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas muito semelhantes, não é? Nós, e então temos, ou eu tenho algumas características, que sinto falta delas, não é? Que sinto falta que sejam respeitadas, por exemplo, aquele tempo um bocadinho, ter que me ensolar um bocadinho, precisar desse isolamento, não tolerar muito bem, muito bem, ou tolerar mesmo muito mal, confusões, sítios que para outras pessoas possam ser normais, e para elas está ótimo, eu acho que já disse, não sei se disse, mas para mim o meu limite é uma hora, eu costumo dizer, uma hora dou, portanto, eu consigo ir uma hora para uma festa, uma hora para um jantar, uma hora, é o tipo do meu limite, em que eu consigo estar estável, a partir de uma hora que começa a custar muito, e portanto, se eu estiver com alguém, que não entende isso, não é? E que diz, ah, mas espera mais um bocadinho, ah, mas ainda não comemos o bolo, ah, mas não sei o quê, é que nos faquear-me, portanto, não é fácil, e pronto. E depois, é questão, outra questão que eu, que eu levo muito a sério, é questão da honestidade, temos um problema grave com isto, porque eu sou muito honesta, eu sou hiper honesta, não é? Lá está, não minto, não engano, digo sempre que penso, ou se não disser, fico calada, pelo menos, quando acho que não é adequada, também me calo, e não consigo lidar com pessoas, não consigo lidar adequadamente, não consigo aceitar, pessoas que não são como eu, pessoas que fazem joguinhos, que enganam, que andam ali, não é em cima da corda, e tal, não entra aqui, não entra aqui. e então salto fora, e eu, para mal de quem se relaciona comigo, não é se calhar, salto fora com alguma facilidade, vá, que outra pessoa se calhar não saltaria, ou seja, quando a coisa, quando eu acho que aquilo já não, tento muito, tento que as coisas funcionem, e tal, acho que até deu muito de mim, no relacionamento escritivo, acho que sim, até porque eu tive relacionamentos bastante longos, portanto, acho que sim, o último durou talvez 5 anos, há volta disso, portanto, tento mesmo muito, mas quando acho, que cheguei ao ponto final, não há volta a dar, sou absolutamente, não é uma coisa que eu me dado, está bem, nem sequer acho que isso seja um aspecto positivo, mas é o que eu sou, sou muito intransigente, e se acho que aquilo acabou, acabou mesmo, e tanto não sou de andar para trás, e saio, saio com, se calhar mais leveza do que é que devia sair, não sei, mas saio mesmo, saio pela vez, saio de uma vez só assim, saio, e portanto não consigo entrar outra vez, não saio aos bocadinhos, saio assim, pumba, saio, e isso possivelmente, pronto, não ajuda, e depois também não ajuda, não é aquilo que eu costumo dizer, já falei disso com o meu psiquiatra, que é, ah doutor, como é que é que eu seduzo alguém, só se for à rua raptá-lo, já disse isto, tipo, eles não reagem bem ao rapto, não é, e eu sou absolutamente incapaz de seduzir alguém, e como tal, olha assim, vivo sozinha de momento, não é, quando se vão metendo comigo, e eu vou respondendo adequadamente, dentro do que me é possível, mas, pronto, as minhas capacidades sociais, não são propriamente brilhantes, não me imagino a fazer olhinhos a alguém, aquela coisa que a gente vê num bar e tal, jamais, como só que eu nunca vi na vida, e eu não conheço, portanto, a probabilidade de eu me ter com alguém assim, do nada, que eu não conheço, epá, eu não vou dizer que é nula, porque pronto, mas é mesmo remota, inclusivamente, a probabilidade de eu responder direito, simpaticamente, adequadamente, alguém que eu não conheço, e que vem ter comigo, também é muito baixa, mas, epá, olha, eu criei, não sei, não sei, não sei, estou destinada a viver rodeada de gatos, basicamente, deve ser isso, pronto, vamos andando, e vamos ver, também não faço, não é, vivo bem, vivo sozinha, com os meus filhos, vivo bem, não sinto aquela dependência, que algumas pessoas sentem, que tem que viver com alguém, não sinto, sinto-me bem comigo, mas sim, sinto um bocadinho a frustração, ou, sei lá, não ser habituado de chamar, não ser melhor nessa área lá, podia ser melhor, não é, podia ser bem, melhor, porque todos somos animais sociais, mesmo os insociáveis, mesmo aqueles que são mais, no seu buraquinho, somos animais sociais, precisamos de carinho, mesmo que ligam mal que toque, mesmo que tenham as sensibilidades alteradas, precisamos de carinho, precisamos de conversar, precisamos de coisas, como toda a gente precisa, de sexo, ok, os autistas gostam de sexo, caso as pessoas não saibam, porque há gente que acha que nós somos os enjos azuis, e que não gostamos de sexo, não é os autistas, há pessoas assexuadas, dos autistas, e fora dos autistas, ok, não é isso que eu podia dizer, mas o facto de ser autista, não quer dizer que não goste de sexo, nem nada que se pareça, está? Portanto, não pensem que nós não somos pessoas como as outras, temos as partes todas do corpo cá, funcionam, temos hormonas, é espetacular, temos tudo no sítio certo, portanto, não nos desumanizem, não nos desumanizem, com o facto de termos, seja lá o que for, seja autista, seja lá o que for, outra de neurodivergência qualquer, outra de eficiência, também já falei disso, que as pessoas têm aquela coisa, ah, o seu que está em cadeira de rodas, ah, é de certeza, desgraçada, até a hora da pessoa que está numa cadeira de rodas, não havia de querer sexo, era o que havia de faltar, claro que é, não é? Pode não querer, mas não tem nada a ver com a cadeira de rodas, pode não querer, porque pode ser uma pessoa que não quer, isso aí está no direito dela, como é óbvio, é da gênese da pessoa, mas não é por estar numa cadeira de rodas, por ser cego, por ser autista, por ser seja lá o que for, que vai fazer alguma diferença na sexualidade, como é óbvio, toda a gente adulta, tem a sua sexualidade, que pode querer de uma maneira, pode querer outra, pode ser heterossexual, pode ser homossexual, pode ser dissexual, pode ser assexual, pode ser as variantes todas que eu não conheço metades, pode ser aquilo que for, mas isso não tem nada a ver, não é? A pessoa, não é por ser autista, é por ser outra coisa qualquer que vai alterar isso, portanto, respeitem as pessoas, percebam que elas são pessoas, não são, eu sou autista, mas além de ser autista, são muitas outras coisas, sou uma pessoa, eu até costumo dizer, eu sou uma pessoa normal, pronto, é isso, deixo a coisa assim. Excelente final, adorei Lia, tudo, todas as partes. Obrigada, foi um prazer estar contigo, já agora, foi um prazer porque me deixaste muito confortável, muito à vontade, falei com os cotovelos, e se dispara a desconfertura, eu quando, nota-se que eu estou muito à vontade, porque há de haver gente que vai ouvir e não me conhece, mas quem me conhece, sabe que quando eu não estou à vontade, dentro do mundo e saio calada, sou capaz de estar horas sem abrir a boca, não é? Porque me sinto, encolho-me, sou tipo um bichinho, encolho-me no meu cantinho, sento-me sempre no canto, não é? Eu não me sinto no meio de um café, eu sento-me no canto, onde nada esteja atrás das minhas costas, não é? Sempre protegida, ou então muito perto da porta, para em casa a necessidade fugir, tipo dormir, dormo sempre do lado da porta, se dormir com alguém, porque já me perguntaram, se é o pai, estou fugindo de noite, pronto, portanto, não sou propriamente uma pessoa assim tão aberta, mas quando estou à vontade, salto para o posto, não é? Estou ao 8h80 que tu falaste, ou estou caladinho, impolhido e não consigo falar com ninguém, ou então falo para os cotovelos, e aqui vai disto, e digo tudo que passa pela cabeça, que foi o caso, porque me sento-me à vontade, muito obrigada por isso também. Muito obrigada, Obrigada,